Bom dia, pessoal. Vamos aí começando o nosso último dia da Semana Integrada de Informática, um trabalho em colaboração dos Campos Afogados e Garanhuns. É um prazer ter todos vocês conosco, todos aqueles que nos acompanharam, se inscreveram para as atividades. Um prazer imenso. Quero registrar aqui meu agradecimento especial à equipe da organização do evento. Aqui eu vou me referir à equipe na pessoa do professor Humberto Beltrão, pessoa que fez a ponta entre o Campos Afogados e Garanhuns para a gente fazer esse evento maravilhoso. Muito obrigado, professor Humberto, a pessoa que agradeço todos os outros. Quero agradecer aos convidados na pessoa do professor Renê, que representa aqui todos os nossos convidados que vieram agregar nesse nessa Semana Integrada. E, sobretudo, quero agradecer a vocês que se inscreveram, participaram e estão aí lutando continuamente contra a amorosidade e a apatia tão frequentes dessa quarentena. Eu sou o professor Ivo Marinho, sou coordenador do curso técnico Integrada Informática no Campos Afogados e dou as boas-vindas a vocês. Conosco hoje nós temos o professor Renê Douglas. Ele é mestre em Ciência da Computação pelo Programa de Pós-Graduação Informática Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal Rural também. Atualmente, ele é professor na Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Rural, a UASC. As áreas de interesse dele orbitam aí computação evolucionária, reconhecimento de padrões, redes neurais artificiais. Professor Renê, é um prazer ter conosco hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Ivo. Muito obrigado aí por você me convidar para dar essa palestra, né? É uma honra. É uma honra que eu gosto bastante, né? Sempre gostei, desde a graduação, nessa área de inteligência artificial. E que hoje está na crista da onda, assim, né? O assunto do momento, né? Quando você fala de TI, não tem como você não falar de inteligência artificial, né? E aí, pessoal, já estava, como eu estava falando com o Ivo ontem, eu queria que essa palestra fosse mais descontraída, né? Vocês podem perguntar, podem participar ativamente enquanto enquanto eu estou mostrando aqui para vocês um pouco, desmistificando um pouco aqui dessa área para vocês, tá? A palestra de hoje é uma introdução ao Mesh Learning, né? Isso, exatamente. Então, professor Renê, você prefere que ao longo da sua explicação, quem tem perguntas vá fazendo e aí você vai responder no ato, né? Isso, pode ir fazendo, tá? Até porque é muita coisa, mas muita coisa nova, né? Que muita gente não viu. Então, para assimilar tudo e só no final fazer a pergunta, eu acho que fica complicado, tá? Então, podem ir perguntando, não tem problema, eu paro, respondo as perguntas e a gente vai continuando, certo? Tem muito assunto, eu tentei trazer o assunto, assim, de forma resumida, então eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque é uma área muito grande, mas a ideia é que vocês têm uma noção, para quem desmistificar, para quem não conhece a área e até fazer com que cresça o interesse em vocês, né? Em relação a essa área, como é que funciona isso, como é que é, como é que realmente funciona essa área, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí de forma simples, tá? E espero que todo mundo consiga entender. E quem tiver dificuldades pode ir perguntando, sem problemas, tá? Muito obrigado, professor Renê, agora eu fecho minha câmera, deixo com você, você pode clicar em apresentar, compartilhar a tela com a gente, viu? Tá certo. Obrigado. Tá, pessoal, é... Deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? Pronto. Compartilhar a tela inteira, porque aí fica mais fácil, tá? Até porque, às vezes, eu vou precisar sair do slide, mostrar alguma outra coisa, certo? Eu não vou ficar sempre nos slides aqui, não. Bom, o professor Ivo já me apresentou, certo? Eu fui, eu sou bacharel em sistemas de informação, né? Pelo UACH, o UFRPE, eu terminei em 2016, tá? Já na graduação, o meu TCC foi na área de inteligência artificial. Eu sempre tive essa vontade de pesquisar nessa área, de trabalhar. Tô tentando ainda ir, né? Eu tô no início, eu tô caminhando, eu não sou ainda nenhum grande expert, né? Mas a gente vai aprendendo aí aos poucos. Mas já no meu TCC, eu desenvolvi uma rede neural pra previsão de casos de dengue, certo? Numa época em que, aqui em Afogado, em Gazena, onde eu moro, tava uma epidemia na época, e aí eu tive acesso à base de dados, e aí a ideia era eu tentar prever. Por exemplo, a gente tá em janeiro, tem X casos, eu quero prever, no mês de fevereiro, quantos casos vão ter, se vai aumentar, se vai diminuir, certo? Mais ou menos ali uma quantidade. Então, assim, foi bem interessante, deu alguns resultados interessantes, tá? Se eu fosse repetir hoje esse experimento, eu conseguiria fazer de forma bem melhor, porque agora eu tenho mais conhecimento, né? Na época, eu ainda não sabia quase nada sobre machine learning, sobre inteligência artificial, era um conceito bem novo, tá? Então, mas é assim mesmo, você tem que ir testando, tem que ir pra poder aprender, né? Então, depois, assim que eu terminei o curso de sistema de informação, eu dei a entrada no mestrado em Ciências da Computação pelo PPG, o Programa de Pós-Graduação Informática Aplicada, na UFRP lá em Recife, na sede. Já no mestrado, a minha área não foi especificamente em inteligência artificial, né? Foi em uma área que, como eu posso dizer, caminha junto com ela, né? Que é a área de computação evolucionária, né? Hoje, muitos estudiosos de inteligência artificial utilizam, bebem muito da fonte aí da computação evolucionária pra fazer com que os seus algoritmos aprendam de maneira mais otimizada, certo? Então, eu entrei mais nessa área aí, no mestrado, mas não quer dizer que eu deixei pra lá, né? Essa área de machine learning, muito pelo contrário, sempre venho estudando e fazendo experimentos aí quando eu posso. Aí, assim que eu terminei o meu mestrado, eu entrei como professor substituto na FRPE, onde eu atuei de 2018 até esse ano, 2020, né? Até o primeiro semestre, tá? E lá na Rural, na UASTE, eu dei uma cadeira optativa durante um ano e meio, que é a cadeira chamada Reconhecimento de Padrões. A UASTE tem professores excelentes, alunos excelentes, já teve aluno que foi pra trabalhar em algum projeto da NASA, tem aluno que foi pra Alemanha, mas lá ainda carece um pouco as cadeiras lá nas disciplinas. Ainda falta muito sobre essa área de inteligência artificial e outras áreas que estão na crista da onda aí, como a gente fala. Então, eu fui o primeiro a dar essa disciplina de Reconhecimento de Padrões lá na UASTE, como professor substituto. Nenhum professor antes de mim deu ela. Houve a cadeira de introdução em inteligência artificial, mas foi um período ou outro e foi bem vaga, assim, e não vingou muito. Mas essa cadeira que eu dei de Reconhecimento de Padrões, eu tenho tido um feedback muito bom. E aí, nessa minha cadeira, eu explico basicamente tanto de forma introdutória, como também avanço mais pelos algoritmos de inteligência artificial. e eu peço o projeto, inclusive, eu tenho um projeto piloto que eu vou mostrar, espero mostrar pra vocês aqui, no decorrer da palestra, do nosso encontro. É um projeto piloto que eu iria até pedir para os alunos desenvolverem nesse último período, né, que passou. Infelizmente, houve a pandemia e não teve como continuar o período, né. Aí também as áreas de interesse, Machine Learning, como eu já falo também, Reconhecimento de Padrões, Computação Evolucionária, tá. Tudo relacionado aí a Machine Learning e a Computação Inteligência Artificial, eu gosto bastante, tá. Eu tenho interesse aí, certo. Então, a nossa agenda da... da disciplina, desculpa, nossa agenda da palestra vai ser o seguinte, né. Vou mostrar pra vocês algumas áreas da inteligência artificial, tá. Ela se... é um... Porque quando a gente fala de inteligência artificial, hoje ela é um ramo muito grande, tá. É uma área muito grande da IA, e ela se comunica com várias outras áreas, certo. Biologia, química, e dentro da própria ciência da computação, também ela possui várias sub-áreas aí, certo. Um breve histórico da IA, tá. Explica pra vocês como é que foi essa história aí. IA que não é um conceito novo, tá. Apesar de estar aparecendo mais recentemente. Mas a IA, ela é bem antiga já, vou mostrar pra vocês. E por que é que só agora ela veio se tornar famosa, né, entre as, digamos assim. E depois disso, vou começar a entrar nos assuntos mais introdutores mesmo da IA no geral, né. Como é que a máquina aprende, né. Então vou mostrar pra vocês dois paradigmas muito utilizados, que é a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada. São os dois principais. Existem outros paradigmas também, mas esses dois aí são os principais. Eu vou me atessar a eles pra gente não acabar misturando muito as coisas aí, tá. Mostrar alguns exemplos pra vocês também. E por último, mostrar, se der tempo, mostrar alguns algoritmos, no caso, dois algoritmos aí de inteligência artificial. de forma bem por cima mesmo, assim, né, sem entrar em detalhes, né. São as redes neurais artificiais, que é um dos algoritmos mais famosos, mais utilizados aí na pesquisa e no mercado de inteligência artificial, tá. E o algoritmo do vision mais próximo, que é um... Ele é bem simples. Ele é um algoritmo bem simples, e escolhi ele porque ele é super rápido de explicar. E se você tiver... Certamente você não vai ter dúvida de entender ele, tá. Mas... Ele é super interessante e ele é muito potente também, tá. Bom, então... Vamos começar pelo começo, né. O que é inteligência artificial, né. O que é machine learning, né. Bom... Inteligência artificial, né. Se eu for explicando, assim, um conceito mais técnico, é a capacidade de um computador em aprender determinado problema, tá. Através de dados prévios de algum problema específico, no meu caso do TCC, que era os dados da Deng, ele vai tentar encontrar alguns padrões ali naqueles dados e vai tentar aprender a solucionar aquele problema, certo. Então... O ser humano, o homem, já desde o século passado, ele tem essa... Essa mania de querer criar alguma coisa que pense como ele, né. Que pense parecido com ele, né. Então foi daí que surgiu a inteligência artificial. De criar uma máquina pensante, né. Estamos tentando ainda ir, né. Não pense que já chegou no nível da Skynet, né. Às vezes tem muitos memes por aí quando algum projeto da Google aparece aí nos tendentos de Twitter, alguma coisa do tipo, né. Não tá bem longe, mas... Em comparação ao século passado, a gente já avançou muito também, certo. E hoje, com certeza, aí é uma área que só tende a avançar cada vez mais, né. E o machine learning, pessoal, é uma sub-área dentro da inteligência artificial, né. Eu trouxe uma figura aqui para mostrar para vocês de forma que vocês entendam bem. Então, o machine learning, né, aprendizado de máquina, é uma das sub-áreas, tá, da inteligência artificial. E essa é a área que eu considero, tá, chave. Por quê? Porque é nessa sub-área onde estão todos os algoritmos e metodologias necessárias que você vai precisar para resolver algum problema de inteligência artificial, tá. Se não tiver todos, tá, tem pelo menos aí 90%, certo. E assim, então, consideram o ramo principal, né, todos os outros ramos abaixo bebem dessa fonte, tá. Então, por exemplo, segundo aqui, processamento de linguagem natural, né, se eu quiser, por exemplo, analisar discursos de ódio, tá, isso foi muito comum quando teve a política aí, né, para presidente, para governador, tá. Então, através de inteligência artificial, eu posso classificar discursos de ódio, por exemplo, nas redes sociais, certo. Ela é muito interessante, é machine translation, tá. Então, por exemplo, o Google Tradutor, ele também utiliza inteligência artificial, certo. Geração de texto. Então, toda essa área aqui de processamento de linguagem natural utilizam algoritmos de IA, algoritmos esses que pertencem a essa sub-área aqui, tá. E aí temos outras áreas também, tá. Sistemas especialistas, visão computacional, tá. Na visão computacional aqui é muito utilizada imagens, tá. Reconhecimento de imagens, eu quero reconhecer a face de uma pessoa numa multidão, tá. Eu quero saber se a pessoa está sorrindo, eu quero saber se a pessoa está triste, tá. Essa área específica aqui que cuida disso, que também utiliza, bebe lá da fonte do machine learning, tá. Discurso, tá. Outra área aí. Plane ou planejamento, essa área de plane é mais na área empresarial, tá. São, é onde a inteligência artificial, ela cuida de auxiliar gestores, tá. A gente chama isso de business intelligence. Vocês já escutaram aí essa expressão, tá. É uma das áreas da IA, business intelligence. e por último, robótica, tá. Então, essas são as áreas aí, certo, da IA hoje, como ela está, são as ramificações, tá. Lembrando que elas se comunicam entre si, né, e essencialmente todas vão se comunicar com o machine learning. Então, quando alguém me pergunta, ah, professor, eu quero aprender inteligência artificial. Por onde eu começo? Começo por essa daqui, ó, machine learning. É aqui onde estão todos os algoritmos, onde estão todas as metodologias necessárias que você vai precisar para começar a aprender, a aplicar IA, tá. E aí, dado que você sabe como é que os algoritmos funcionam, como é que eles, como é que são as metodologias, você pode aplicar eles em todas essas outras áreas aqui. Certo? Então, tá, e em machine learning, né, vou mostrar para vocês, tem aprendizagem supervisionada e não supervisionada, isso aí a gente vai vendo mais para frente, o que é que é isso, como é que um algoritmo consegue aprender, né, quando a gente está na faculdade e a gente não tem, como é que eu posso dizer, nunca vi o IA na vida, né, então a gente está engessado naquele código, né, do lógico, né, de porta lógica, né, if, else, né, se for isso, faça isso, se não for, faça aquilo, né, não existe isso na IA, tá, não existe esse engessamento aí do código, você não vai, é, outra coisa também, tá, importante, tem gente que acha que programar um IA, vai ter que programar um IA, vai ter que programar um algoritmo e acha que é super difícil, acha que tem que saber muito de matemática, de física, não, nada disso, tá, pessoal, todos os algoritmos, eles já existem, tá, eles são matemáticos, tem alguns que são mais matemáticos que outros, eles têm um forte embasamento matemático, com certeza, e estatístico também, mas eles já foram desenvolvidos, eles só precisam agora ser aplicados, então, você não precisa reinventar a roda, se você quiser tentar implementar um, é possível também, eles não são tão complicados assim, tá, o autoconhecimento mesmo seu, tá, então, existem diversas ferramentas hoje, que te auxiliam a tratar de algum problema, e aí você não precisa, você precisa utilizar essas bibliotecas, você sempre tem que estar programando, fazendo muita programação, porque a IA, ela não é muita programação, é muito pelo contrário, ela tem pouca programação, tá, o problema da IA é você tentar descobrir quais características impactam em um determinado problema, né, e aí eu vou mostrando para vocês isso com o decorrer aqui da palestra, certo? Como o slide está aumentado, né, eu não consigo ver se alguém vai me mandar alguma pergunta, Sr. René, acabou de entrar uma pergunta aqui do Arlinson Nascimento, eu vou fazer as perguntas à medida que ela for entrar, pronto, tranquilo, é porque como eu deixo em tela cheia aqui o slide, aí eu não consigo receber... Vou deixar em tela cheia que eu vou falando, o Arlinson Nascimento perguntou, onde encontra esses algoritmos para usar no Octave? É Octave? Cadê, o Octave? Bom, os algoritmos, quem é que foi que perguntou? O Arlinson, né? Bom, Arlinson, se você quer começar com Machine Learning, eu recomendo para você fortemente Python, tá? É no Python, as bibliotecas do Python são as mais famosas, são as mais utilizadas em todo o mundo aí, tá? A mais famosa delas, uma das mais famosas delas, por exemplo, é o Scikit-Learn, tá? Biblioteca do Python própria para a inteligência artificial. No Scikit-Learn lá, você vai ter todos esses algoritmos aqui de Machine Learning lá já implementados. Você só precisa tratar a sua base de dados, Você só precisa chamar o algoritmo, claro, você precisa entender como o algoritmo funciona, porque todos esses algoritmos, eles possuem parâmetros, né? Configurações que você precisa fazer. E é por isso que é importante você aprender a teoria, né? Por trás desses algoritmos para poder aplicar ela quando utilizar uma dessas ferramentas aí, tá? Então, se você quer entrar na área de IA, recomendo fortemente Python, tá? Se você já é programador Python, ótimo, você só precisa, todo mundo, acho que todo mundo aqui deve saber Python, não sei, mas se não souber, é muito simples, tá? É uma linguagem muito intuitiva, muito simples, e as ferramentas que ela dispõe são super intuitivas e super simples e tem muitos tutoriais, tá? Tanto em inglês como em português aí no YouTube, certo? Professor Renê, o Aloysio perguntou em qual linha entre sistemas de recomendação ou não seria a subcategoria de IA? sistemas de recomendação, boa. Bom, sistemas de recomendação, ele, se eu fosse classificar ele aqui na, em uma dessas linhas, certo? Eu acredito que, acho que, não, um sistema especialista seria demais, tá? Mas acho que na própria, é, acho que dessas áreas o sistema especialista é onde ele caberia mais mesmo, tá? Que são sistemas que ajudam as pessoas a tomarem decisões, certo? Então, estima de recomendações, eles utilizam IA, tá? É, foi bom até ele falar sobre estima de recomendação porque a gente vê isso todo dia, né, pessoal? Quando você tá, tá pesquisando no Google lá, você vai digitar algum produto, ah, eu vou comprar aqui uma batedeira, eu vou pesquisar um preço na batedeira. Pouco tempo depois, já começa a aparecer vários, é, propagandas pra você em outros sites de batedeira ou de produtos afins, né? Ou seja, ele tá, o que é que tá acontecendo por trás ali, né? A IA, ela tá pegando o seu padrão de pesquisa, né, até seu padrão de consumo, né, e procurando tendências no seu, no seu perfil de consumidor, certo? E sistemas de recomendação, eles utilizam também algoritmos de machine learning, tá? Talvez, porque eu não sei se essa figura aqui tá completa, pode até que tenha uma vertente aí específica aí pra se chama de recomendação, mas eu incluiria eles aí em sistemas especialistas, tá? Então, tá em todo canto, Então, às vezes até a gente se assusta, né? Você tá falando com alguém, não tá nem no computador, mas tá com o seu celular ali, você tá falando em alguma coisa, de repente, outro dia, aparece algum produto em relação àquilo que você falou com um amigo, e você nem tava no computador, nem nada, né? Às vezes fica até a assustar isso, né? Então, a gente não sabe como é que as empresas atuam com isso daí, mas elas sempre estão tentando capturar essas informações de alguma forma pra abastecer os bancos de dados deles, né? Então, a informação hoje é uma coisa muito valiosa, né, pessoal? Claro, não tem como afirmar isso, né? Mas com certeza grandes empresas devem vender informações de seus clientes para outras empresas pra elas conseguirem alguma vantagem competitiva, né, de alguma forma, certo? Eu não descarto que aconteça isso, né, mas também não tem como provar, mas muita gente, muita gente da área fala que isso existe aí, certo? Se é ético ou não, aí é uma discussão, é outra discussão, né? Muita gente acha que não é ético, muita gente acha que é ético, enfim, mas deixar pra vocês pensarem aí, certo? Tá, pessoal? Então, entenderam aqui, né, Machine Learning, no caso, é a palestra de hoje, é uma das sub-áreas aí da inteligência artificial. Se você quiser aprender IA hoje, comece por ela, tá? Estude as metodologias, estude os algoritmos que existem, certo? E, claro, você não precisa aprender a programar esses algoritmos, só precisa aprender a entender como é que eles funcionam, certo? Porque esses algoritmos possuem parâmetros que são importantes na hora de ajustar ali, na hora do treinamento, e aí você precisa entender que parâmetro é esse pra saber qual valor botar ali, certo? Então, você não precisa aprender, por exemplo, redes neurais utiliza muito cálculo de derivada, né? A gente vê aí cálculo 1, cálculo 2. Você não precisa aprender, reaprender a derivada pra programar uma rede neural, ela já existe, já tá programada, você vai precisar chamar ela lá na biblioteca do Python e utilizar a biblioteca em si, você não precisa estar reinventando a roda, né? Então, um pouco aí da história da IA, né? Como é que surgiu a IA, então? É um, como eu falei pra vocês anteriormente, é um conceito antigo, apesar de hoje ser bastante difundido, a IA hoje é um conceito antigo, lá do século passado, Meados dos anos 40, 50. Lá em 1953, em Mercúlio e Chipitz, eles foram os primeiros pioneiros aí e apresentaram um artigo, né? Que fala pela primeira vez em redes neurais artificiais, né? Eles, a ideia deles era pegar o cérebro humano, ver como o cérebro humano funcionava, né? Com seus neurônios, conexões sinápticas, e modelar matematicamente o cérebro humano, né? Então, daí o nome redes neurais artificiais, né? Nosso cérebro humano, ele é uma rede neural, né? Uma rede neurônios. Então, Mercúlio e Chipitz, eles tiveram essa ideia, né? Eles não programaram, tá, pessoal? Naquela época, em 1943, ainda, acho que era a primeira geração de computadores, né? Então, o computador era um, era pior do que uma calculadora mais feba que você tem hoje, né? Então, era só realmente formulações matemáticas. Então, eles formularam matematicamente uma rede neural, como é que ela funcionaria, como é que funcionaria um neurônio artificial, tá? Se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho como é que é essa lógica aí da rede neural artificial lá no final da nossa palestra, tá? Então, em 1950, veio Alan Turing, acho que todo mundo conhece, né? O pai da computação, ele desenvolve o teste de Turing. Não sei se vocês já ouviram falar no teste de Turing, mas é bem simples, é para você verificar, uma pessoa verificar se ela consegue distinguir se aquela máquina é humana ou é uma máquina, é uma máquina, certo? Então, o teste dele é basicamente, ela imagina que eu tenha um jogador, um jogador A, tá? E aí, ele tem um todo, umas perguntas já preparadas, certo? Ele vai só simplesmente repassar essas perguntas. e do outro lado, existe um jogador B e um jogador C, e ele não sabe quem é quem, quem é o humano, quem é a máquina. E aí, a ideia é ele tentar descobrir quem é quem, através das perguntas que ele vai fazer do questionário. É uma coisa bem simples, aí foi um teste que ele propôs aí já lá em 1950, né? Alan Turing é que foi, como já falei, ele é o pai da computação, né? Ele teve um impacto muito grande, já naquela época, quando ele já, ele até impactou na Segunda Guerra Mundial, com o computador dele para quebrando a criptografia lá dos alemães e prevendo onde eles iam atuar. Então, ele teve um grande impacto na Segunda Guerra Mundial. E desde lá para cá, só veio crescendo ainda mais essa área aí de inteligência artificial, começando aí por ele. Em 1956, a gente teve a primeira conferência em onde o nome, e aí foi a partir dessa conferência de Dartmouth, onde surgiu o termo inteligência artificial. Até antes não existia esse termo, tá? Ela foi batizada aí nessa conferência. É uma data importante, tá? Em 1958, a gente surge a linguagem de programação LISP, que foi uma das primeiras linguagens de programação voltadas para a inteligência artificial. Hoje a gente tem várias linguagens, todas, muitas delas derivam da LISP, tá? Mas hoje você não precisa, por exemplo, aprender LISP, por exemplo, através do Python, você já consegue fazer bastante coisa. Em 1997, a gente teve aí o Deep Blue, o Deep Blue derrota, um grande computador da IBM, um supercomputador, derrota o então campeão mundial de xadrez, Gary Kasparov. Ele já era, se não me engano, dez anos, quase dez anos consecutivos aí campeão mundial, ninguém conseguia derrotar ele, né? Isso aqui é uma jogada de marketing assim também, muito grande, porque deu aquele boom, assim, né? Pô, então realmente a coisa funciona, né? A IA, ela consegue aprender mais do que um ser humano. Mas a gente vai ver que ainda não é bem assim, né? Tá? E aí eu pergunto, porque somente nos tempos atuais a IA se tornou o assunto do momento na ciência da computação e na tecnologia em geral, né? Bom, como eu falei pra vocês, como eu mostrei pra vocês no histórico da IA, ela existe lá em meados dos anos 50, ou seja, em meados dos anos 50 ali a gente tinha a primeira geração de computadores, né? Por exemplo, o ENIAC, que foi um dos primeiros computadores digitais do mundo. O ENIAC, ele era enorme, pessoal, não sei se vocês já chegaram, vocês já pesquisaram sobre os primeiros computadores, mas eles ocupavam quase uma casa inteira, porque os circuitos deles eram muito grandes, eles utilizavam válvulas, válvulas, e uma válvula é quase o tamanho de uma lâmpada, por exemplo, pra fazer aquelas, pra fazer a conexão entre os circuitos, né? A linguagem binária entre os circuitos. Então, o grande, o que aconteceu, né? Essa foto aí, ela dá uma dica, do que é que houve, tá? Se vocês perceberem, essa não é a formiga, obviamente. A formiga, ela tá segurando aí um chip, tá? Com cerca de centenas de milhões de transistores, tá? Então, o transistor, ele foi, na computação, foi um marco, assim, né? Foi através dele, da invenção do transistor, que os computadores começaram a aumentar o seu processamento e a diminuir de tamanho, né? Até chegar a mais ou menos o tamanho aí que nós temos. Porque, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que inteligência artificial, os algoritmos, você tratar um algoritmo, algum problema utilizando inteligência artificial, demanda muita computação, tá, pessoal? Demanda, até hoje em dia, existem certos problemas que os computadores, você utilizar um computador, você não vai dar conta, você precisa de vários servidores, vários computadores, trabalhando junto para resolver um determinado problema, tá? Então, aí, quando eu falo em transistores, eu me lembro, automaticamente, da Lady Moore, tá? Que foi um pesquisador aí, um químico, se eu não me engano, e ele disse que depois da invenção do transistor, do transistor, a cada 18 meses, o número de transistores iria dobrar no computador pelo mesmo preço, tá? Ele quase acertou, né? Essa linha verde é a lei dele, tá? É a lei de Moore aí. Ele quase acertou, ele só errou na quantidade de meses, na verdade, não é 18, são a cada dois anos, a cada 24 meses, os transistores, o número de transistores no CPU, que eu iria dobrar, né? Pelo mesmo preço. Então, por exemplo, o ENIAC, pra vocês terem ideia, tá, pessoal? O ENIAC foi da primeira geração de computadores, que eu utilizava válvula, ele possuía 20 mil válvulas, tá? É como se ele possuísse 20 mil transistores, tá? Hoje em dia, os computadores, aí você pegar aqui, por exemplo, o Pentoo 3, como tem aqui, o Pentoo 3, ele tem quase 100 milhões de transistores, certo? Então, assim, é muita coisa, é muita capacidade computacional, né? Só pra explicar rapidinho, pessoal, o transistor, ele é a unidade básica, desculpa, ele é a unidade básica de informação de qualquer computador, tá? É através do transistor que o computador realiza a linguagem binária, não sei se já, geralmente essa aula a gente tem um pouco mais, é um pouco mais avançado aí no curso, né? Na infraestrutura de hardware, alguma coisa do tipo, né? Então, é através dele que o computador se comunica entre zeros e uns, tá? Então, o número hoje de transistores nas placas de silício, dos computadores, nos processadores, é na casa aí de bilhão, certo? Hoje em dia aí. Então, assim, dá uma grande capacidade computacional pros computadores. E aí, por causa disso, a inteligência artificial começou a tomar força, né? Porque esse crescimento do hardware foi muito grande, né? Explodiu, basicamente. Então, com isso, aqueles algoritmos que foram idealizados, foram testados matematicamente lá, no século passado, começaram a poder ser usados de forma efetiva hoje em dia. Então, por isso que hoje tem esse boom aí da inteligência artificial, né? Mesmo depois de décadas dela ter sido inventada. E aí, só voltando aí para o Deep Blue, né? Que foi um marco na história da inteligência artificial em 1997, tá? Sobre o computador Deep Blue da IBM, que ele venceu o então campeão mundial de xadrez, Gary Kasparov. Se eu não me engano, foi uma melhor de cinco, tá? Eu não lembro muito bem. Acho que foi isso mesmo, a melhor de cinco. O Gary Kasparov ganhou um ou duas, e ele ganhou o resto, ele ganhou a maioria, né? Mas o Deep Blue, ele foi feito para ganhar especialmente dele, tá? De Kasparov. Ele rodava até 200 milhões de posições potenciais por segunda. Você vê a capacidade, a grande capacidade computacional que ele tinha. Era tão grande que até hoje ele é considerado um computador mediano, assim, certo? Não chega a ser considerado um servidor, mas um computador aí, um computador potente aí de casa mesmo, tá? O Deep Blue, se a gente for trazer ele para a ótica de hoje, ele pode até não ser considerado uma inteligência artificial propriamente dita, tá? Algumas pessoas até não consideram ele uma inteligência artificial propriamente dita. Por quê? Porque, pessoal, o Deep Blue, ele foi programado para jogar contra Gary Kasparov, né? Então, ele tinha um banco de dados com todas as jogadas, imagina o Gary Kasparov passou, sei lá, há 40 anos jogando xadrez e quando ele joga em campeões profissionais, eles sempre anotam toda a partida, né? Então, os caras digitalizaram tudo isso e criaram uma base de dados, né? Ou seja, o computador sabia, tinha conhecimento de todas as partidas dele, todas as posições que ele jogasse, se ele jogasse uma posição, se ele jogasse uma determinada peça, ele conseguia lá calcular através de um cálculo simples, escolher qual seria o melhor movimento de acordo com aquele, com aquela peça que ele jogou, né? Com a situação que estava ali presente, certo? Então, ou seja, basicamente era através do que a gente chama de força bruta. Gary Kasparov, ele jogava uma peça e aí ele pesquisava na base de dados, via qual era o jogo mais parecido com aquele, o movimento mais parecido com aquele que ele fez, e aí ele escolhia o melhor movimento, tá? Certo, então o Deep Blue ele conseguiu realmente derrotar Gary Kasparov. E aí é que vem a limitação da IA, né? Você pegar o Deep Blue, por exemplo, e botar para ele jogar um jogo bem mais simples, Damas, contra o Gary Kasparov, por exemplo, ele vai perder todas. Por quê? Porque o Deep Blue ele aprendeu a jogar xadrez, ele não aprendeu a jogar danos. Então, essa é uma das limitações da IA hoje em dia, né? Você não tem um IA que é aquele super robô que joga bola, joga xadrez, cozinha, faz tudo ao mesmo tempo. Não. A IA era limitada a resolver um problema por vez, né? A gente ainda está trabalhando nisso. Um dos problemas, por incrível que pareça, é o limite computacional, né? Porque a medida que a computação vai melhorando, mais problemas sofisticados também vão aparecendo, né? E demandando mais computação também, certo? Então, é... E até hoje a realidade da IA é essa. A gente tem um... Hoje a gente tem algoritmos de inteligência artificial que ganham que ganham um dos melhores do mundo em alguma coisa, em alguma modalidade, em algum jogo, em alguma tarefa, mas eles só são bons naquilo, tá? E outra coisa muito mais simples, ela vai se perder totalmente e não vai conseguir fazer nada, tá? Tem outro exemplo também, tá? DeepMind, aí é uma empresa de inteligência artificial, não sei se vocês conhecem, a gente joga aí o StarCraft 2. essa empresa DeepMind, ela treinou, tá? Um IA pra jogar, pra aprender a jogar StarCraft e ganhar e depois botaram pra batalha... tirar um duelo, né? Contra um dos melhores do mundo aí na época aí de StarCraft 2 e ela ganhou desse cara, né? Então, assim, foi um efeito muito grande também porque aí a gente vai entrar... Pra vocês terem ideia, né, pessoal? O xadrez, a complexidade computacional dele é de... mais ou menos de 10 elevado a 50, tá? Complexidade computacional dele aí, né? Quem já estudou algoritmo, estrutura de dados, teoria da computação vai entender aí o que eu tô falando, né? Um jogo como StarCraft, por exemplo, StarCraft 2, a complexidade computacional dele vai de 10 elevado entre mil e dois mil, tá? Pra vocês terem ideia. Então, assim, é absurdo, é absurdo computacionalmente você computar um jogo, todas as possibilidades desse jogo aí, tá? Ou seja, no Deep Blue ele conseguiu fazer isso através de força bruta. Aqui nem pensar, aqui, com a computação de hoje você não conseguiria fazer por força bruta. Você tem que utilizar técnicas de IA mesmo aí pra burlar isso. Desculpa. então, foi realmente um feito muito grande, né? E hoje existem outros jogos complexos também, Dota 2, empresas, League of Legends também, né? Empresas, elas estudam, né? Como a IA consegue aprender esses jogos, se ela consegue realmente aprender, né? Com a computação atual e bota pra batalhar contra pro players, né? A gente chama, né? Jogadores profissionais, tá? Então, quem quiser pesquisar no site da DeepMind lá ele mostra bem direitinho. Eles acham que a DeepMind utilizou Python, se eu não me engano. As bibliotecas de Python aí. detalhe, tá, pessoal? O processamento que eles utilizaram pra fazer com que essa IA aprendesse a jogar esse jogo aqui específico, eles utilizaram dezenas de servidores. Não foi só um computador de casa, assim, ou um servidor só. Não, eles utilizaram vários servidores. Certo? Porque a demanda computacional é muito, é muito, muito grande mesmo. Então, como é que uma máquina aprende, né? E aí a gente entra agora em Machine Learning, né? Nos dois paradigmas aí, que é a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada, né? A gente vai ver agora como é que uma máquina realmente ela consegue aprender como é que funciona isso. Existe IF, existe ELSE, né? Na verdade, tudo se resume a pequenas funções matemáticas, né? Que a gente, vocês vão entendendo aí mais pra frente. Então, como eu falei antes pra vocês, na IA, na IA não existe, as grupos de IA não, você não vai se preocupar com IF e com ELSE, né? Como decisões estáticas. É ela que vai decidir por conta própria, tá? Então, aprendizagem supervisionada. Vamos começar por ela ou aprendizagem com o professor, tá? Também chamada assim. Eu gosto de explicar ela utilizando um seguinte exemplo, né? Na aprendizagem supervisionada. Imagine uma mãe que ela está com uma criança, andando na rua, certo? Uma menininha, quatro, cinco anos, e ela encontra um bichinho na rua, tá? Ela olha pro bichinho, ele tem quatro patas, tem um focinho, tem duas orelhas, tem um rabinho abanando, tá? Linguinha pra fora, né? E ela nunca tem o bicho daquele bichinho na vida, né? Então, ela pergunta pra mãe, mãe, que bichinho é aquele? E a mãe olha assim, a mãe já tem o conhecimento, ela já é mais velha, filha, aquilo ali é um cachorro. Aí ela, ah, legal, né? Fica admirando o cachorro, né? E nesse momento, o cérebro dela começa a fazer assimilações do que é um cachorro, né? Bichinho de quatro patas, tem um focinho, tem as orelhas, tem um rabinho balançando, tá? E aí, andando mais um pouco, né? Ela encontra outro bichinho, tá? E aí, mãe, que bichinho é aquele? Ela pergunta, né? Olha, acho que é um cachorro, né, mãe? Na verdade, ela pergunta pra mãe, né? E aí, a mãe diz, não, filha, aquilo não é um cachorro, aquilo ali é um gato. E aí, então, nesse momento, o cérebro dela já começa a tentar encontrar diferenças nas características de um gato pra um cachorro, né? Porque ela, esse segundo bichinho que ela viu, também tinha quatro patas, também tinha um focinho, duas orelhas e uma cauda, né? Ela, foram essas características no momento que ela identificou, né? Então, quando ela acha que é um cachorro e a mãe dela diz, não, filha, não é um cachorro, é um gato. Ela vai tentar encontrar diferenças nas características desses dois animais, né? Então, ela pensa, ah, eu acho que deve ser a altura que diferencia os dois um do outro. Então, numa terceira vez, ela vai andando com, a mãe vai andando com sua filha, encontra outro animal e ela com mais convicção, um animal pequenininho, também de quatro patas, menor até que um gato, né? Com convicção, ela vai dizer, olha, mãe, é um gato. E aí, a mãe diz, não, filha, isso não é um gato, é um cachorro. Um cachorro, no caso da raça pequenês, que é menor do que um gato, né? Então, ela já percebe que a altura, a característica altura não é suficiente para diferenciar um cachorro de um gato. Então, ela, então, ela começa a pensar, o que será que diferencia um cachorro de um gato através dos exemplos que ela já tinha visto anteriormente. E ela pensando, todos eles andam de quatro, tem quatro patas, tem um rabinho, tem um focinho, tem as orelhas. Então, ela percebe que o cachorro, nos dois exemplos, ele tinha a linguinha para fora, tá? E balançava o rabinho dele. Certo? Então, agora ela acha que essa característica é suficiente para diferenciar um cachorro de um gato. Então, uma outra vez, uma quinta vez, ela encontra um animal e diz, olha mãe, aquilo ali é um cachorro, né? E aí a mãe diz, sim, filha, aquilo ali é um cachorro. Ou seja, ela conseguiu identificar a característica correta, né, que diferencia um cachorro de um gato, que seria a linguinha para fora e o rabo abonã, né, que é característica aí dos cachorros, certo? Então, a aprendizagem supervisionada é isso, tá, pessoal? A gente tem uma inteligência que para ela aprender, ela precisa de um tutor, né, precisa de um professor que já sabe previamente as respostas de forma mais abstrata, mais sabe, e aí auxilia ela nessa aprendizagem, né? Repare que, repare uma coisa importante, agora que eu vou dizer, né, a mãe não diz à criança como identificar um cachorro de um gato, a criança que tem que ir descobrindo, né, ela só vai dizer para a criança se ela está certa ou se ela está errada, tá? Então, é assim que funciona, tá, na internet artificial, nessa abordagem de aprendizagem supervisionada, certo? Um exemplo aqui, isso que é mais, um exemplo da aprendizagem supervisionada, onde a gente tem um ambiente, o que seria um ambiente, né, é o momento em que a criança olha para o animal e verifica as características dele, tá? Tem patas, tem um rabinho abanando ou não, tá? E o professor, e aí existe o professor que vai dar, vai dar a resposta para ela, se é ou não o que ela acha que é, né? Tá, então, a aprendizagem supervisionada, ela é dessa forma, tá? De uma maneira mais prática, o que seria o professor de uma maneira mais prática, né? Agora vamos falando de forma prática, vamos falar um pouco da abstração. Um professor, nada mais que é, né, em forma de computação mesmo, tá, pessoal? É uma base de dados, tá? Você vai ter uma base de dados lá com informações prévias e dizendo, e de acordo com aquela informação, a base de dados vai ter lá a resposta de forma abstrata para aquelas informações, certo? Vou mostrar a vocês aqui um exemplo que eu fiz para exemplificar melhor. Eu, isso aqui é um exemplo de uma base de dados, tá, que você poderia utilizar para treinar a sua IA, para treinar a sua inteligência artificial. Digamos que eu sou um jogador de tênis e eu quero jogar tênis, mas eu não sei se eu devo jogar tênis de acordo com determinadas características do clima, do tempo aí, certo? Então, eu alimento uma base de dados da seguinte forma, onde eu identifico quatro características do clima, que eu identifiquei, eu poderia identificar mais, mas nesse exemplo aqui eu identifiquei quatro características, que é, qual o aspecto daquele clima, se é ensolarado, se é chuvoso, como é que está a temperatura do clima, se está quente, se está agradável, como está a umidade, se é elevada ou normal, e como está o vento, se está forte, se está fraco ou forte. E por último, tem a resposta, se devo jogar ou não, a gente chama de hipótese, tá? Então, dada esse conjunto aqui, essa linha, certo? Essa combinação aqui dessa linha, a resposta para isso é, devo jogar tênis? Não. O que é que isso quer dizer? Então, como vocês podem ver como deu o exemplo da mãe, ela só diz quando você, quando a criança, ela só fala para a criança quando o animal é um cachorro ou um gato, a mesma coisa aqui, aqui ele só vai dizer quando eu devo jogar tênis ou não, tá? Agora, o padrão dessa base aqui, eu não sei qual é, tá? Poderia existir, por exemplo, aqui, ah, e se o aspecto for ensolarado, se for quente, se for elevada, tá? se for forte, e aí, eu devo jogar, não sei se está repetido aí em cima, acho que não, tá não, eu devo jogar tênis ou não? Não sei, tá? A princípio, não tem como saber, né? O que o professor me deu, no caso, o que a base de dados me fornece, são exemplos anteriores, tá? Exemplos que ele, que do problema, exemplos que existiram anteriormente, dado esse problema, tá? Mas se um novo exemplo surgir, com essa nova configuração aqui, eu não vou saber se eu devo jogar tênis ou não, tá? Então, eu tenho que utilizar um algoritmo, tá? VIA, para verificar o padrão, verificar o padrão aqui, de acordo com a base de dados, e classificar se eu devo ou não jogar tênis, dada essa configuração aqui, essa nova configuração que entrou na minha base de dados, tá? Então, o professor, ele é isso, ele é, na aprendizagem supervisionada, você já tem um conhecimento do problema, Já existe um professor, já existe uma base de dados acerca daquele problema, que dá um norte para você, tá? Fica mais fácil de você desvendar aquele problema ali, já que você tem essa base de dados. Então, são problemas um pouco mais fáceis, entre aspas, de resolver, mas existem problemas também muito difíceis, dependendo do tamanho do problema, a gente vai ver aí por que isso, tá? Mas, em comparação com outro paradigma da aprendizagem não supervisionada, que a gente vai ver depois, é bem mais simples, tá? do que a aprendizagem não supervisionada. Tá, pessoal? Espero que qualquer dúvida aí, perguntem, tá? Então, na aprendizagem supervisionada, né, recapitulando, a gente tem um professor, a gente, o que é esse professor, né? É um conhecimento prévio do problema, tá? Eu tenho conhecimento, eu tenho informações já acerca daquele problema, que eu vou poder utilizar essas informações a meu favor, para fazer com que a inteligência aprenda, detecte padrões, tá? De comportamento aí nessa base de dados e me dê respostas futuras, ah, se entrar um novo, uma nova sequência aqui, qual vai ser, o que a IA vai me recomendar, se eu não, se eu devo ou não jogar tênis, tá? Então, essa é a ideia básica aí. Tá? Então, dentro da aprendizagem supervisionada, a gente tem duas técnicas aí, principais, de classificação e regressão, tá? O que são essas técnicas aí, o que são esses tipos de problemas, tá? E que tipos de problemas elas abordam, tá? Começando pela regressão, né? É uma técnica que realiza previsões, tá? Então, existem problemas que você pode utilizar alguma base de dados já preexistente e tentar prever como aquele problema vai se comportar futuramente, tá? Por exemplo, previsão do índice de mercado de ações, previsão do tempo e avaliação de crédito de um cliente, né? Eu verificar o histórico daquele cliente, aquele histórico vai me... Ou seja, o histórico é o professor dele, né? A base do histórico daquele cliente é o professor, elas são as informações que eu tenho acerca dele. Então, ele vai me dizer se eu devo ou não dar crédito àquele cliente, né? Com base nos padrões de consumo dele. No meu TCC, eu realizei previsão, predição de número de casos de dengue, ou seja, é um problema de regressão, tá? Então, eu utilizei a inteligência artificial para prever, para predizer o número de casos do mês seguinte, tá? Então, essa aí é a regressão, você utiliza quando você quer literalmente predizer um comportamento, geralmente é um número mesmo, tá? Na regressão, geralmente sempre vai ser um número, né? Predição do tempo, se vai chover, se não vai chover, se vai estar nublado, né? Eles utilizam muito o IA também isso. E claro, né, pessoal, nem sempre acerta, são estimativas, né? Tem gente que acha, mas não é Deus para estar prevendo isso, ninguém sabe. Não, ninguém vai acertar 100%, né? É uma estimativa, através de todo o histórico, né? Todo o histórico daquela região ali, de chuvas, de seca, a IA vai tentar encontrar um padrão no comportamento, tá? Daquele problema ali, do tempo, daquela região, e vai dar o estimativo, olha, tem 50% de chance de chover, tem 60% de chance de chover, tá? Desculpa. Certo? Outro exemplo também que eu queria dar, um exemplo até bastante, eu vou ter que abrir o pálito aqui, coronavírus, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, assim, o poder da regressão, né? Regressão, na regressão, todo problema, ele, ele possui algum padrão de comportamento, tá? E esse padrão de comportamento, ele é expresso de forma, pode ser expresso de forma matemática, certo? É um comportamento, é, um comportamento em forma de uma função matemática, tá? Então, eu me lembro até que eu vi um, um, um gráfico, o pessoal estava compartilhando, pessoas que achavam que era um balela, essa questão do coronavírus, né? Que era um gráfico mais ou menos assim, né? Pessoas que, infelizmente, não tinham conhecimento necessário, e aí acabavam postando o gráfico de forma equivocada, né? Infelizmente. Mas o gráfico dizia totalmente o oposto do que é, do que aquela pessoa queria passar, tá? Era um gráfico mais ou menos assim, eu cheguei a ver esse gráfico, não sei se vocês viram, né? Mas, por exemplo, tinha um gráfico assim, XY, né? Y, Y, X, e aí ele tinha a comparação do coronavírus, da média de mortes do coronavírus, com outros problemas da atualidade, por exemplo, a média de mortes de pessoas por câncer, por acidentes, por exemplo, né? E tem um, por exemplo, por acidentes de trânsito, aí tem uma linha mais ou menos assim, ela subiu um pouquinho, mais ou menos, eu não me lembro muito bem. E aqui essa linha representava, né? O do eixo Y aqui, é o número, é o número de mortes, né? E o eixo X é o número, é o tempo, tá? O número de determinado tempo. E aqui a gente tinha também, deixa eu ver, e aqui tem outra linha também, assim, pessoas que morrem anualmente por câncer, tá? E tem uma linha mais ou menos assim também, tá? Elas têm um comportamento bem parecido, assim, e essas pessoas compartilhavam porque queriam mostrar a diferença, acabei, a diferença de casos, né? Elas queriam mostrar a diferença de casos do coronavírus com esses outros problemas, né? O coronavírus que ele fazia isso aqui, ele tinha, ele tem esse, ele tem, não, ele tem, né? Ele tem esse comportamento aqui, isso aqui tem um comportamento matemático, né? Se eu sei, não sei se vocês já ouviram, mais ou menos assim, não desenhei muito bem, mas que comportamento matemático é esse aqui, do coronavírus, né? Ele se comporta como uma função exponencial, né? Então, as pessoas que não tinham esse conhecimento, né? Basta de matemática, olhavam aqui e diziam, pô, mas os casos aqui dessas duas doenças, desses dois problemas aqui, ó, muitas pessoas morrem mais do que o coronavírus, né? Só que elas não se trocavam que a linha, ela cresce exponencialmente, ela vai subindo, então, quanto mais o meu eixo X, né? O tempo aqui, vai, quanto mais tempo eu tenho, mais o número de mortes vai subindo aí, nessa linha, ela só vai crescendo, ela cresce infinitamente, tá? Então, esse é o problema, né? O principal problema do coronavírus, é a curva de crescimento dele, né? Que é exponencial, tá? Então, é uma curva característica dele, ele começou lá na China, então, foi para vários países, e essa curva começou a tomar essa característica, e o pessoal viu que ele, a característica do problema, coronavírus, é uma característica de natureza exponencial, né? A matemática, natureza exponencial, né? Era uma função exponencial aí, tá? Então, todos os problemas, esses outros dois problemas aqui também, eles têm uma natureza matemática, tá, pessoal? Linear uniforme, tá? Rete linha, linear uniforme, aí eu quase isso, né? Mas quem entende um pouco de matemática sabe que problemas exponenciais crescem muito mais rapidamente do que uma reta, né? Então, as pessoas começavam a compartilhar isso, e eu olhava assim, meu Deus, não é possível, mas tudo bem, né? Isso é um exemplo que eu queria dar, né? todo o problema, o que eu quero mostrar para vocês, que todo o problema, seja coronavírus, seja de acidente, de algum acidente, qualquer problema, qualquer problema, ele vai, vai possuir uma linha aí, tá? Mais ou menos dessa. Ele vai, ele vai possuir uma tendência de comportamento matemática, tá? Que pode ser expressa através de uma função matemática, certo? Então, por exemplo, lá no meu caso, no meu TCC, sobre, sobre, a dengue, a dengue, ela é sazonal, né, pessoal? Ela geralmente, geralmente, né? Então, quer dizer, pode ter anos que seja totalmente o contrato, totalmente diferente, né? A gente chama de pontos fora da curva. Geralmente, ela começa a subir aqui no início do ano e vai até a metade, o pico, né? Mais ou menos da epidemia, aí vai até o pico, aqui assim, desce, às vezes só pode subir um pouco, mas a tendência é que desça aí, né? Aqui, a gente teria os meses, isso aqui só de um ano só, tá? Número de casos, tá? Então, todo problema, ele vai possuir alguma característica matemática, tá? E essa linha aí que eu desenhei, ela pode ser expressa através de alguma função matemática. Eu não sei qual é, tá? Eu não sei qual é, o que eu posso fazer é botar para um IA descobrir qual é a função matemática que representa esse problema, né? Então, lá no treinamento de um algoritmo de IA, ele vai tentar mapear, né? Mapear o problema. Tentar encontrar qual a função matemática melhor traduz, tá? Esse problema aí. E aí ele consegue fazer uma previsão, né? Então, por exemplo, dado um mês X aqui, vou dar uma linha aqui, né? Ficar mais bonito. Aqui que é melhor. Ah, dado um mês tal lá, né? A tendência aqui, ó, você vê pela linha vermelha, a tendência é que os casos seja, sei lá, chuta aí, 40 casos, né? E aí ele prevê o que é uma linha bem próxima aqui, ah, vai ser, vão ser 45 casos, na verdade, né? Então, foi uma predição bem próxima ali, né? É muito difícil ele acertar na lata mesmo, assim, né? Também, muitas vezes, nem é preciso isso. Às vezes, a gente só quer descobrir a tendência, se está subindo ou se está abaixando o número de casos, certo? Não precisa descobrir exatamente o número de casos. Alguns casos é importante, entre outros, não. Vai depender, depender muito do seu problema, né? Cada problema tem seus, tem suas peculiaridades, tá? Então, vocês entenderam aí, pessoal? Então, a predição, ela trabalha, a regressão, ela trabalha com predição de dados, né? Predição de algum problema. Então, essa predição, ela pode ser utilizada em qualquer problema que você acha que der para utilizar regressão, tá? Regressão aí da inteligência artificial, certo? Bom, aí eu trouxe até um outro exemplozinho aqui, tá? Como é que ela treina, né? Como é que ela descobre, como é que o algoritmo consegue descobrir, né? Essa, como é que acontece, né? Não é uma coisa rápida, né, pessoal? O treinamento de um algoritmo de A é lento, tá? Pode demorar minutos, pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar meses, tá? Mas a, e aí você vai monitorando, né? Aí a ideia é que você tente, veja se ela está aprendendo realmente de fato ou não, né? Então, esse exemplozinho aqui é um exemplo bem simples, né? A gente tem um conjunto de dados aqui representado por essas bolinhas azuis e essa linha verde nos mostra qual é o padrão matemático, o padrão de comportamento desse problema aqui. Pode ser o que você quiser, pode ser uma doença, pode ser o seu histórico de consumo, qualquer coisa, tá? E aí a IA, ela começa nessa linha vermelha aqui, tá? Ela não sabe nada sobre o problema. À medida que você, na aprendizagem supervisionada, vai alimentando ela com informações, tá? Ou seja, com a base de dados que é o professor, você vai mostrando pra ela exemplos, né, de consumo, ela vai começando a identificar, né, o padrão de comportamento daquele problema. Até que chega uma hora que ela realmente, ela consegue, né, como eu mostrei pra vocês lá no caso da Dengue, ela consegue identificar aí como o problema ele é formulado matematicamente, certo? Como é que ele se comporta matematicamente. Mas não é tão simples também assim, tá, pessoal? Esse quarto quadrado aí, tá? Ele mostra um exemplo de um algoritmo de inteligência artificial que treinou muito, tá? Treinou demais. O cara, ah, deixa um ano aí, deixa dois anos, você, né, a princípio, como eu tô falando pra vocês, acho que alguém deve ter pensado aí, ah, então é só botar ela pra rodar durante dez anos aí e ela volta como um Einstein da vida, né? Não, não é assim, tá? Tem problemas que se você botar pra ela, na verdade, tem problemas não, grande parte dos problemas você tem que saber quando parar de treinar ela também, tá? Existem algumas metodologias, tem como você verificar isso, mas a gente não vai entrar nisso, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que chega um ponto que ela aprende demais, aprende tanto que ela decora o problema, ela não aprende, tá? Então, é como a gente, né, às vezes a gente quer passar numa prova, né, lá no ensino médio, até na graduação, acaba decorando uma fórmula ou outra, mas não aprende como aquela fórmula, ou aquele assunto ali realmente, de fato, funciona, né? Não aprende, de fato, aquele assunto ali. Mesma coisa com a IA também, tá? Ela pode, nesse caso aqui, ela decorou, né, a base de dados, então ela vai ser, ela vai ser muito boa pra prever os casos só dentro da base de dados. Se chegar um novo caso, como foi o que eu mostrei pra vocês ali, se eu devo jogar tênis ou não, que eu inseri uma nova linha ali, né, lá no final, uma quarta linha, se eu inserisse aquela quarta linha nesse caso aqui, ela não ia saber, ela não iria conseguir, ela muito provavelmente ela iria me responder erroneamente, tá? Não iria acertar, por quê? Porque ela não descobriu o padrão de comportamento, né, da base. Ela só aprendeu o que foi dado pra ela, ela só decorou o que foi dado pra ela, tá? Então, só queria mostrar isso aí pra vocês, que existe também isso daí, tá? Assim como a gente também decora e não aprende, ela também, às vezes ela decora só e não aprende, então tem que ter cuidado com isso aí também, tá? Então, a ponta que eu acabei de mostrar pra vocês foi a regressão, né, dentro da aprendizagem supervisionada. Agora a gente tem a classificação, tá? Que na classificação, o processo de tomar algum tipo de entrada e atribuir um rótulo a ela. Eu já mostrei a vocês o exemplo de classificação, que é o exemplo da menina, tá? E da mãe. Nesse, esse exemplo da menina é um exemplo clássico de classificação, porque ela tá tentando, dado um determinado animal e as características dele, ela tá tentando rotular aquele animal, se ele é de uma classe A ou de uma classe B, se ele é um cachorro ou se ele é um gato, tá certo? Então, é um problema clássico aí de classificação. E aí existem vários tipos de problemas de classificação, por exemplo, categorização de textos, como eu falei pra vocês no início, né, discurso de ódio, por exemplo, é um deles, tá? Verificar se a, até se alguém tem alguns projetos aí pra verificar se alguém tá mentindo através de eu escrevendo texto, tá? É uma área aí própria da, no caso do Data Mining, tá? Que é uma área de mineração de dados, é uma área da IA, uma sub-área da IA, tá? Detecção de fraudes, né? Saber se um determinado documento, se uma determinada assinatura ela é falsa ou não, se ela é sua ou não, tá? E reconhecimento falcial, né? Saber se a pessoa, classificar a pessoa, se ela tá sorrindo, né? Rotular ela se ela tá sorrindo, se ela tá triste, se ela tá, enfim, né? As feições daquela pessoa, de uma determinada pessoa. Ou verificar se uma pessoa tá em um determinado local também, certo? Tem uma multidão lá, eu quero identificar tal pessoa, certo? Então, o problema de classificação, ele rotula, através de características do problema, né? você vai rotular aquela entrada que você obteve, né? No caso da menina, um animalzinho pequeno com quatro patas, calda, focinho, ela vai tentar rotular se é um gato ou um cachorro, tá? Outro exemplo aí também, esse exemplo é um dos mais famosos na área da IA, né? Todo mundo, acho que todo mundo que começa a aprender Machine Learning sempre vai se deparar com o exemplo da flor de íris aí, né? Onde, por exemplo, eu quero identificar, a flor de íris, ela possui três tipos de classe, né? Que é a versicola, a cetosa e a virgínica, né? E aí um cara, ele decidiu mapear isso. Pô, como é que eu consigo diferenciar, porque elas são muito iguais, né? Como é que eu consigo diferenciar uma flor da outra? Só de bater o olho eu não consigo, né? E aí ele foi, e aí, e aí onde está o problema da IA, o problema da IA não é programar, não é você saber cálculo, é você descobrir quais características são mais relevantes para um problema, certo? Como no caso da menina do cachorro, ela descobriu que o número de patas não importava, descobriu que ter um focinho também não importava, o tamanho também não importava, são características, características inerentes, características ali de cada um deles, mas que não servem para nada, para diferenciar um cachorro de um gato, né? quando você está começando a aprender, a resolver problemas através de IA, a extração de características, que é um processo, né? que a gente chama, é um dos principais processos mais importantes, porque depende de qual metodologia você vai utilizar, de qual ferramenta você vai utilizar, cada problema é um problema, então às vezes existem várias metodologias, tá? Para descobrir quais são as características mais relevantes, tá? Então você não vai simplesmente descobrir por si só, você vai utilizar, já existem metodologias para tentar descobrir quais características são mais relevantes do que outras, tá? Então, mais uma vez, você não precisa reinventar a roda, né? Você só vai utilizar o que já foi inventado. O problema é que existem várias metodologias, então tem uma metodologia que é melhor para um problema, não tem outra que é melhor para outro, então você tem que ter o conhecimento para saber qual dessas metodologias aí aplicar, tá? Então no caso da flor de íris, ele descobriu que ele capturando a largura e o comprimento da pétala e a largura e o comprimento da cépala, tá? Ele conseguiu identificar aí com uma porcentagem aí de mais de 90%, tá? De acertar qual é a classe correta de uma determinada flor, né? Ele travou, mais a gente, você está com o seu smartphone lá, você tira uma foto da flor, tá? E ele me disse para mim, olha, essa flor aqui de íris, ela é do tipo versicolo, tá? Ela é do tipo cetosa ou ela é do tipo higínica, tá? Então, esse exemplo aí ele mostra, é um exemplo clássico, um dos exemplos mais clássicos aí da IA, e como as características elas são importantes, né? Descoberta das características que realmente são importantes para o problema, tá? Inclusive, eu até vi recentemente um cara que ele tentou classificar só usando a largura e o comprimento da pétala, tá? Só que aí ele utilizou outras metodologias e só através de, ou seja, de metade das informações ele já conseguia identificar também, classificar a flor, né? Então, existem várias formas de resolver um problema, não existe só uma única forma, certo? O legal da IA é isso daí, tá? eu acho que eu tenho até aqui esse exemplo da base de dados da flor de íris, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é. Tem sim. isso aqui seria um exemplo aí, isso aqui é o meu professor, tá? É a base de dados, contém todas as informações, tá? Olha aqui, tá? A largura e o comprimento da sépla e da pétala, elas identificadas por números, né? Digamos que sejam centímetros, tá? E aí, dada essa configuração aqui, aí ele me diz, ó, isso aqui é um íris cetosa, tá? Mais para baixo, isso aqui é um íris versicolo, tá? E mais para baixo, isso aqui é um íris virgínica, tá? Dada essa configuração aqui. A gente olhando aqui não tem nem ideia do que está acontecendo por aí, né? Mas se você botar para um IA, tentar identificar um padrão de comportamento aí, um padrão de formação aí dessas flores, ela vai descobrir bem facilmente, certo? Outro exemplo de classificação também, ah, isso aqui é um dos mais legais, né? Eu quero desenvolver um IA para identificar que número a pessoa está escrevendo, tá? Então, você tem que montar a sua base de dados, né? Você começa a pegar, pronto, isso aqui é um exemplo clássico de que uma base de dados, ela precisa ter muitos exemplos, né, de uma determinada classe, tá? Por exemplo, como vocês podem ver aqui, o zero, ele se repete várias vezes nessa base de dados, né? O dois, o três, todos os números eles repetem várias vezes, porque quanto mais exemplos de um determinado número eu tenho, mais, melhor ela vai conseguir identificar essas, esses números, certo? Então, é só um exemplozinho aí bem simples, tá? Onde a pessoa escreve a pulso mesmo, Dois, cada pessoa com sua caligrafia, né? Então, o que é que a IA vai tentar fazer? Ela vai tentar distrair a caligrafia das pessoas e vai tentar encontrar um padrão de formação de cada número desse, né? Então, o dois, a gente sabe que o dois tem um padrão específico dele, o três, o zero, o que muda de pessoa para pessoa só é a caligrafia, tá? Então, aí ela vai tentar descobrir que padrão é esse, qual o padrão da formação do dois, do número dois, do número três, tá? Número zero. Certo? Desculpa. Então, um exemplozinho é utilizando imagens, tá? Outro exemplo também utilizando imagens seria classificar se uma determinada imagem está de dia ou está de noite, tá? Aí quando a gente trabalha com imagens já é um pouco mais complicado, né? Mas eu estou mostrando para vocês aí que realmente existe isso, tá? A gente tem como trabalhar com imagens também para classificar imagens, classificar um rosto na imagem, classificar se está de dia ou de noite como mostra aí esse exemplo, tá? Certo? Então, na regressão, só para a gente fechar essa parte aqui de classificação de regressão, na regressão, qual é a ideia da regressão, né? Eu, dado um determinado problema, a IA vai tentar, o algoritmo vai tentar mapear aquele problema, né? Ele vai passar a tentar descobrir qual é a função matemática que desenha aquele problema ali. Na classificação, a IA é aqui, agora o algoritmo, ele vai tentar descobrir qual é a melhor linha de decisão para classificar uma classe da outra, tá? E aí, quanto melhor for essa linha, mais bem ele vai conseguir classificar uma classe da outra, Então, imagine aí, deixa eu ir para o Python aqui para a gente explicar isso aqui melhor para vocês, para não ficar nessa figura estática, tá? Vamos pegar o exemplo da menina que eu falei para vocês, do cachorro e do gato? Imagina que a menina no começo da classificação lá, ela está tentando descobrir o que é um cachorro e um gato, ela está utilizando só a altura, né? E se o cachorro e o gato, se ela está tentando diferenciar um do outro através de número de patas e da altura, né? E aí, como vocês sabem, são duas características que não conseguem descrever essas duas classes, tá? Então, digamos que vermelho é cachorro e verde é gato, né? Então, é, nesse, então, ela utilizando, deixa eu botar aqui, características, né? Características, ela quer diferenciar, quer classificar um cachorro de um gato, olhando pelo tamanho de cada um e pelo focinho, sei lá, por exemplo, a capacidade dela vai dar totalmente doida, tá? O cachorro e o gato, eles vão estar totalmente misturados, vão estar uma coisa assim, aqui é cachorro, aqui é gato, tá? Os vermelhos, no caso, são cachorro, né? E, não está verde, não está azul. E azul são os gatos, tá? Não tem como traçar uma linha aí, tem como traçar alguma linha aqui, se eu traçar aqui uma linha, por exemplo, de decisão, eu vou ter, a gente chama de erro, né? Por exemplo, dessa linha para cima, tá? No caso aqui, da linha para cima, cachorro. O algoritmo vai me dizer, olha, isso aqui é cachorro, tá? E da linha para baixo, gato. Só que existem dois exemplos de gato, onde é para classificar cachorro, tá? Entenderam aí? E onde é para classificar gato, existem dois exemplos de cachorro. Então, tá trocado aí, né? ou seja, as características que a menina inicialmente achava que eram interessantes, não eram, tá? Tamanho funcionou, elas não eram o suficiente para diferenciar um cachorro de um gato, tá? Então, quais são as características que ela descobriu? Se a língua, a língua, né? Se a língua está para fora e o rabinho abanando, tá? E aí, quando ela descobre essas duas características que são relevantes, aí agora sim, se eu quero classificar um cachorro, todo mundo vermelhinho aqui, se eu quero classificar um gato, todo mundo azulzinho, desse outro lado aqui, tá? E aí agora sim, minha inteligência artificial vai ter a alta acurácia, como a gente fala, né? A porcentagem de acerto dela vai ser bem grande, tá? Então, é muito importante você identificar que características acervam aquele problema, né? Que características são relevantes para aquele problema. Então, essa parte aí, que a gente chama de pré-processamento, é uma parte muito extensa, tá, pessoal? Quem quiser se aprofundar nisso, existem livros, existem metodologias específicas, tá? Mas só mostrando para vocês aí que existe, como é que é feito, né? Como é que é o processo, tá? Então, a gente terminou a aprendizagem supervisionada, tá? Agora a gente vai para a aprendizagem não supervisionada, né? Que é o quê? A aprendizagem sem o professor. Eu pergunto a vocês, e quando não temos informações, ou as informações não são suficientes sobre o determinado problema, né? O que é que acontece agora, tá? Das duas abordagens da aprendizagem supervisionada e não supervisionada, a não supervisionada é a que eu mais gosto, apesar de ter os problemas mais difíceis, mas é nela onde você realmente consegue ver que a IA está aprendendo de verdade, assim. Ela, na aprendizagem não supervisionada, ela te dá respostas, tá? Que você não esperava, tá? É o contrário da aprendizagem supervisionada, aqui a IA, ela sempre vai dar uma resposta, ou é a classe A, ou é a classe B, né? Ou é um cachorro, é um gato. Ela não vai chegar e dizer, ah, é um coelho, tá? Isso não existe na aprendizagem supervisionada, mas na aprendizagem não supervisionada, ela pode surpreender e muito, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês, certo? Então, o que acontece quando eu não tenho um professor? Como é que eu faço pra minha IA aprender? Através da tentativa e erro, tá? Da forma mais bruta possível. Não que na aprendizagem supervisionada não seja por tentativa e erro, é também, mas na aprendizagem não supervisionada é da forma mais bruta possível. Ela vai literalmente testando os problemas, tá? E vai ganhando, pode ser, uma determinada nota, por exemplo, né? Então, quanto mais ela acertar, maior é a nota dela, Quanto mais ela errar, menor é a nota dela, né? Então, na aprendizagem não supervisionada, esse é um dos paradigmas, existem vários, tá, pessoal? Mas eu só quero me até isso, porque senão vai ficar muito, vai ficar, vou me prolongar demais, precisam acabar se confundindo mais ainda, mas, é, basicamente é tentativa, tá? Tentativa e erro. Um exemplo muito famoso que eu queria utilizar, tá? Eu acho que todo mundo já conhece esse exemplo aí, se não conhece, tem mais de, tem milha, tem mais de um milhão de visualizações, é a inteligência artificial com o Google da, com o dinossauro da Google, né? Pelo autor Ivan Seidel, tá? Tem um link aí, certo? René, antes de a gente entrar no vídeo, enquanto você vai colocando o vídeo aí, tem umas perguntinhas aí. Pode fazer, pode fazer. Tá certo? o Claudio Cassiano perguntou, quais outras linguagens fora Python que você já falou é mais fácil aprender com Machine Learning? Olha, além do Python, tem o R, a linguagem R, tá? Ela é, a linguagem R, ela é muito utilizada também, é uma das mais utilizadas junto com o Python para aprendizagem de máquina, de máquina, certo? É uma linguagem mais estatística, tem também, você, quando eu falo linguagem, pessoal, todas as linguagens literalmente você pode utilizar para a inteligência artificial. A diferença é que umas oferecem mais recursos do que outras, né? Eu falo do Python porque o Python além dele ser simples, ele oferece muito mais recursos do que outra linguagem, tá? Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, eu desenvolvi em Java, tá? E na época eu desenvolvi no cru mesmo, tá? Olhando o passo a passo do algoritmo, como é que funcionava os cálculos e assim, até hoje já tem, existe a biblioteca de Java na área de IA, mas não se compara com a praticidade e o tamanho, né? A comunidade da internet artificial, a comunidade de IA do Python é bem maior do que das outras linguagens. Então, sai mais conteúdo, as ferramentas se aprimoram mais rápido, né? A praticidade das ferramentas também vão aumentando cada vez mais, tá? Então, por isso que eu recomendo o ELO, recomendo o R. Tem também, é... uma linguagem... não, basicamente é só essas duas mesmas, existem outras, mas basicamente Python e R são as que estão no topo aí, assim, estão na frente de todas as duas. O Aurisandro falou, a IA aplicada a jogos seria até uma ajuda para a empresa desenvolvedora dos jogos para que pudessem ver coisas que podiam melhorar como coisa ultrapassada, não é mesmo? Não, não é mesmo? Alô? Ué, pergunta pesada, foi uma pergunta de peso. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Eu vi sim, Ivo, acho que foi uma quedinha lá com o professor Renê, ele deve estar retornando já. Tá certo, vamos aguardar um pouquinho, minha gente, aí. O professor Renê teve um probleminha aqui, vamos tentar contactá-lo. O professor Antônio Marcos, né, colocou matemática e explica tudo. queria aqui registrar, né, um, meu apreço, minha admiração incontestável à professora Antônio Marcos Silva Souto, verdadeira crosserá-lo da matemática do nosso campus afogados. Prazer tê-lo aqui na sala, viu, o senhor nos honra. E aí O professor Renê está retornando, minha gente. Teve um probleminha lá, uma queda brusca de energia na rua dele, mas já retornou e está esperando a internet normalizar para voltar aqui. Pessoal, desculpem aí, a energia caiu e não leve queda aqui, mas acabou de voltar, tá? Desculpem aí. Professor Renê, eu posso prosseguir com as perguntas que a gente estava fazendo? Pode, pode sim. A pergunta que o rapaz fez, aí vamos tentar fazer de novo e ver se não cai a internet com essa pergunta pesada. A inteligência artificial aplicada a jogos seria até uma ajuda para a empresa desenvolvedora, para que pudessem ver com eles que podem melhorar, né? Como a gente está passando de novo. Sim, exatamente. Concordo, exatamente. Inclusive, é o que elas fazem muito hoje em dia, né? Os jogos mais, tanto para a computadora como para Play 4, Play 5, não sei quem ainda vai sair, mas Play 4, Play 3, Xbox, tá? Esses jogos de última geração, com certeza eles utilizam algumas técnicas aí de aprendizado de máquina para detectar o seu padrão como jogador, né? O seu padrão como jogador daquele determinado jogo, tá? Lembrando que isso só vai ser para aquele jogo ali, né? Então, aí ela vai, ou seja, ela vai ser boa contra você, sei lá, por exemplo, Mortal Kombat, Mortal Kombat, né? Mas essa mesma IA não vai ser boa contra você se você for jogar qualquer outro jogo contra ela, tá? Mas sim, as empresas utilizam bastante, tá? E utilizam técnicas de aprendizagem não supervisionada, muitas delas, tá? Que é a que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Mais alguma pergunta? O outro colega colocou. Fico, esse exemplo do tênis, cheguei a usar o programa Weka. Conhece? W-E-K-A. Sim, conheço. Inclusive, eu utilizei ele lá com a minha turma de reconhecimento de padrões lá na UASTE, tá? Utilizei muito o Weka. Não cheguei muito a utilizar o Python lá. Cheguei a utilizar algumas vezes, mas como o pessoal lá sabia mais Java e menos Python, aí eu, para facilitar as coisas, eu utilizei o Weka aqui, o Weka, aí para... Pronto. O Weka é uma das ferramentas para quem gosta de Java, tá, pessoal? Então, se você prefere programar em Java do que em Python, o Weka, aí, ele é uma das ferramentas de Java que você pode utilizar, tá? Wilson falou, de acordo com o que foi passado, deixa que pode-se usar a IA nas indústrias, além da lógica buzzer, nada em robôs. Sim, não, exatamente. A IA hoje, ela é uma ferramenta, né, que você pode utilizar nas diversas áreas, medicina, você tentar diagnosticar uma pessoa com determinada doença, tá? Ou então, inclusive, existem até já alguns projetos aí de programas com inteligência artificial que ajudam, auxiliam o médico a identificar tal doença de acordo com os sintomas da pessoa, certo? E dar um diagnóstico ali, aproximado. Ah, o Cláudio... Desculpa. Oi? Pode, pode falar. O Cláudio Cassiano falou, aqueles programas de plágio, o tipo de trabalho acadêmico, usa, sim, que classificação de machine learning. Pronto, muito... Exatamente. Existem programas hoje de identificação de plágio, os mais sofisticados, com certeza, eles utilizam algum tipo de inteligência artificial, tá? Dos algoritmos de machine learning, tá? Na área, na verdade, na área de inteligência artificial, essa área aí que ele está querendo... Quem perguntou? Qual foi o álbum do inglês? Cláudio Cassiano. Cláudio, né? Então, Cláudio, é a área de processamento de linguagem natural, tá? Onde, aqui dentro dela, tem as suas derivações, tá? Geração de texto, extração de conteúdo, tá? Principalmente extração de conteúdo aqui, tá? Onde a gente tem técnicas de data mining, mineração de dados, onde, através da... Aí ela vai tentar identificar, né, padrões, no caso, duplicidades, né, de um texto da pessoa, com outros textos que existem na internet, né? Outras dissertações ou outros TCCs, né? Um dos algoritmos muito utilizados nessa área aí é a máquina de vetor de suporte, tá? Que é um dos algoritmos de machine learning utilizados mais para essa área de texto mesmo, de classificação de texto, né? Se está plágio, se não é plágio, se algum conteúdo é ofensivo, se não é, tá? Então, existem vários algoritmos de machine learning que eles são melhores para determinados problemas do que outros. Por isso que é importante você saber como funcionam todos, né? Felizmente, é que eu não vou poder dizer para vocês todos, né? Mostra como todos funcionam. Eu vou listar aqui os principais e, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre a rede neural e o KNN lá no final, tá? Professor René, a outra pergunta que a gente tem aqui, por enquanto, é do Aurisandro, ele fala O Python vem crescendo bastante e sendo muito utilizado nas mais diversas áreas. Seria por ser mais apropriada para a IA ou é apenas por costume dos utilizadores? Não, é... Não só pela IA, né? Mas é porque o Python... Hoje as pessoas se querem facilitar, né? Na aprendizagem, né? A programação é algo muito difícil, né? Por exemplo, eu, quando entrei no sistema de informação, a primeira linguagem que eu tive que aprender era C, tá? É uma linguagem de baixo nível, onde você tem que mexer com memória, mexer com ponteiro, tá? Não sei se alguém já mexeu com C. É uma linguagem muito difícil de aprender e que, de cara, já faz com que muita gente desista. Você tem que realmente gostar da coisa, tá? O Python, então, essa linguagem de alto nível como o Python, como o Java, vieram para melhorar isso, né? Eu acho que o Python está crescendo muito justamente por causa da facilidade que ele traz, né? Então, hoje, se você quiser resolver algum problema em Python, você, com três linhas de códigos, você resolve o problema, se comparado com outra linguagem, em dez linhas, quinze linhas de código, né? A praticidade do Python é o que está fazendo ele crescer bastante. O Python é pesado? É sim, assim como o Java, né? Eles nem se comparam ao C, né? O C é muito mais rápido. Mas, com os computadores potentes de hoje em dia, esse balanceamento aí, essa desvantagem de ser uma linguagem pesada vai sendo deixada de lado, né? Só se realmente é um problema específico que você queira trabalhar com linguagem que não seja pesada, aí você não utiliza Python, tá? Mas, no geral, o Python vem crescendo muito aí, não só por causa da IA, né? Mas, por exemplo, no curso de sistema de informação, antes começou com C. Hoje, eles mudaram para Python, tá? Mudaram a cadeira lá, a cadeira de introdução à programação, agora eles ensinam Python. Por quê? Porque é uma linguagem mais simples, vai introduzir o aluno de forma mais fácil ao curso, e aí a residência vai ser menor, né? Menos alunos vão sair, vão desistir do curso. Na verdade, menos alunos vão desistir do curso, né? Já comparado anteriormente. Tem mais perguntas? Por favor, não temos mais perguntas inscritas, viu? Se não, pode prosseguir. Pronto. Então, pessoal, continuando aqui, tá? Estou falando para vocês de aprendizagem não supervisionada. Na aprendizagem não supervisionada, é literalmente tentativa e erro, né? É onde a IA vai tentando acertar, e à medida que ela vai errando, ela vai aprendendo, tá? É como a gente, tá? É como o ser humano, tá? Como todo ser humano. Vai tentando e com o erro, a gente vai aprendendo. Desculpa. Então, o exemplo que eu tenho, no caso do Ivan Seido, né? Do vídeo Inteligência Artificial com o dinossauro da Google. Tem um link disponível aí, se vocês quiserem pesquisar também. Nesse exemplo aqui, o que ele fez, né? Foi muito interessante. Ele utilizou... Se você quiser partilhar a tela, viu? A gente não está vendo a sua tela. Ah, não está? Eita, desculpa. Cláudio, não passou o vídeo do dinossauro não ainda, viu? Eu acho que o professor Renê vai passar para a gente, vai deixar só o link. Eu vou passar ele rapidamente aqui, eu não vou rodar ele todinho, né? Eu vou passar as partes mais importantes, tá? Certo. Estão conseguindo ver aí? Sim. Agora sim, né? Pronto, esse é o vídeo do dinossauro, tá, pessoal? Ivan Seido, tá? Tem mais de um milhão e duzentos aí de visualizações. Foi bem interessante, mas se eu não me engano, ele utilizou o Python, tá? Quando ele, através do Python, algumas bibliotecas, ele identificava os componentes na tela do computador mesmo, e aí o algoritmo ia jogando o jogo, tá? Então, deixa eu botar aqui. Então, qual foi a ideia do Ivan aqui, né? Todo mundo sabe como é que funciona o dinossauro do Google, né? Ele é um joguinho simples de plataforma, né? Onde o dinossauro, ele vai pulando os obstáculos, tem que pular os obstáculos, e à medida que o seu score lá, no canto superior direito, vai aumentando, a velocidade do jogo também vai aumentando, tá? Certo. Então, como é que ele fez isso, né? Primeiramente, eu poderia programar, criar um algoritmo para jogar esse jogo aqui do dinossauro, sem utilizar IA, poderia, tá? Utilizando if e else, tá? Ah, então, para que eu vou criar um IA se eu posso programar por if e else? Aí eu já lhe dou outro problema. Você conseguiria programar um xadrez, um algoritmo para jogar xadrez através de if e else? Mas, como eu falei para vocês, o tanto de combinação que tem um xadrez, é 10 elevado a 50, então, possibilidades aí. São milhões, bilhões de possibilidades, tá? Então, você teria que ter um if e else, e aí, infinitamente, tá? Verificando cada jogada. Isso seria totalmente inviável, então, para isso que a IA serve. Mas, claro, a gente não vai começar de cima, né? Ah, já querendo tentar botar um IA para desenvolver, para jogar algum jogo online, para jogar algum jogo muito difícil, a gente tem que começar de baixo. No caso do Ivan C e daquele, começou com um joguinho super simples, tá? Como o jogo do dinossauro, para você ir pegando a prática, né? Então, para você que quer aprender a tentar fazer um IA de um jogo, pegue o jogo mais simples que você puder, tá? Depois, mais para frente aqui, eu vou mostrar um projeto piloto que eu tenho, tá? Que é de um jogo até mais simples do que esse do dinossauro aí, tá? Que eu desenvolvi. Bom, então, o Ivan C e eu, ele utilizou, para fazer com que o dinossauro aprenda, dois algoritmos, tá? Redes neurais, que é um dos algoritmos de machine learning, e algoritmo genético, que é um algoritmo que não é da inteligência artificial, propriamente dita, mas ele é muito utilizado como um meio de fazer, ele é da ciência da computação, tá? Ele é muito utilizado como um meio de fazer com que os algoritmos de machine learning aprendam, tá? No caso, de forma não supervisionada. Ele é uma ferramenta para IA, e a IA utiliza ele como uma ferramenta, né? Ele é um algoritmo super simples, mais para frente, eu digo bem rapidinho como é que ele funciona para vocês, tá? Mas como é que a gente faz, então, para a IA aprender, tá? A jogar, por exemplo, o jogo do dinossauro, né? O vídeo do Ivan é fantástico, ele explica muito didaticamente, tá? Depois vocês podem rever aí. Mas, como eu falei para vocês, desde a aprendizagem supervisionada, você tem que tentar descobrir quais características impactam mais na resolução de um problema, né? No caso da menina lá, do cachorro e do gato. Quais são as características, né? A linguinha para fora e o rabinho abanando, né? Na flor de eles lá, eram aquelas quatro características. Aqui o Ivan, ele identificou três características que seriam cruciais para fazer com que a IA aprenda. Poderia ter mais? Poderia. Poderia ter menos? Talvez. Só testando, né? Mas, para ele, foi o suficiente identificar essas três, né? Ele chama aí de sensores, tá? Onde os sensores, né? Os características, ele consegue obter informações acerca do ambiente, né? Então, por exemplo, a distância, tá? Que é a distância do dinossauro, a distância atual do dinossauro para o próximo obstáculo, tá? O tamanho do obstáculo, porque se vocês, não sei se vocês perceberam, mas existem obstáculos que são mais largos do que outros, né? Existem dois cactos, ou até três cactos alinhados, né? Um atrás do outro. Certo? Então, é uma informação relevante, porque se você não, por exemplo, não colocasse o tamanho aí, a IA acharia que o obstáculo só seria de um cacto. Então, lá mais para frente, quando ela visse dois cactos, ela iria dar um pulo errado e iria bater no segundo cacto. Entenderam aí a lógica? Então, o mais legal da aprendizagem não supervisionada, pessoal, é essa parte de você descobrir as características, tá? Aqui, realmente, não existe nenhuma metodologia. É totalmente na sua cabeça, tá? Enquanto na aprendizagem supervisionada existem metodologias para extrair as melhores características, tal, de classes já existentes, aqui não. Aqui você vai num tiro no escuro, você vai testando, é realmente tentativa e erro, tá? Aí, no caso, o Ivan descobriu essas três aí e já conseguiu de primeira, tá? Vou mostrar até para vocês que num exemplo que eu fiz, eu não descobri de primeira, apesar do exemplo ser muito simples, tá? Eu acabei colocando características demais que atrapalhou em vez de fazer com que a IA aprendesse. Vou mostrar para vocês já já. E aí, sim, o terceiro sensor é a velocidade, né? Porque o jogo, à medida que ele vai avançando, a IA vai, a velocidade vai aumentando, né? Então, você precisa fornecer essa informação constantemente para o algoritmo, certo? Então, ele faz a explicação e qual é a saída do algoritmo, né? Bom, são as movimentações, as possíveis movimentos, os possíveis movimentos do personagem. No caso do dinossauro do Google, quais são os movimentos? Dois, né? que é a tecla para cima, que é para pular, ou a tecla para baixo, que é para ele se abaixar, né? Porque às vezes vem um dinossauro voando e ele tem que abaixar, tá? Então, a IA vai tomar uma decisão, se ela vai, de acordo com a distância, de acordo com o tamanho do carro, de acordo com a velocidade atual do jogo, tá? Ela vai tomar uma decisão, se ela pula ou se ela não pula, ou se ela pula ou se ela se agacha, na verdade, tá? Então, bem simples. Basicamente, esse problema é isso só, tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Aí, aqui ele explica um pouquinho sobre rede neural, aqui ele explicando que se você fosse fazer com if, com else, seria meio que inviável, tá? Se ele só fazer muitas linhas de código aí, tá? Porque a ideia da IA, né? É justamente encontrar uma função matemática que descreva o problema, certo? Então, avançando um pouco aqui, ele vai explicando um vídeo muito didático, explicando sobre rede neural, tá? E aqui ele discretiza, né, os atuadores do dinossauro. Ah, se for maior que 0.55, pule, tá? Se for menor que 0.45, agache. E se não for nenhum dos dois, não faça nada, nem pule, nem agache. Só deixa ele correr lá, tá? Essa aí foi a ideia dele aí, certo? Então, o mais massa, o mais legal desse tipo de aprendizagem, você utilizar isso com o jogo, é você descobrir quais sensores são importantes para resolver um determinado problema, né? E até os atuadores também, às vezes você pode acabar botando atuador demais, tá? E acabar dificultando a decisão da rede. Deixa eu botar ele, ele começa a colocar aqui o algoritmo para rodar, tá? Aqui. na prática, né? E aí, se vocês perceberem, é que ele, se não me engano, ele que está clicando aí, ele está testando. Vou passar um pouquinho aqui, para ele mostrar. se não me engano, já ia aprendendo, tá? Você vê que no começo... Ah, não é. Ele me trollou. Deixa eu ligar o som, que vai ficar mais fácil, né? Ah, ele já está explicando, tá, pessoal? Vou lançar mais um pouquinho aqui. Ó, pronto. Aqui é a IA aprendendo. Como eu falei para vocês, tentativa e erro. Então, até ela descobrir que pular é uma coisa boa, né? O que seria essa coisa boa, né? O que diferencia um dinossauro que conseguiu pular um cacto de um dinossauro que não conseguiu pular um cacto? É aí agora onde entra o algoritmo genético, a computação evolucionária, os algoritmos evolucionários. A computação evolucionária, ela é baseada na teoria da seleção natural de Darwin, tá? Acho que todo mundo conhece, né? São algoritmos que, ou seja, os indivíduos mais aptos sobrevivem, né? Então, esses algoritmos, então, esses algoritmos, eles se espelham na teoria da evolução de Darwin para fazer, por exemplo, com que um IA aprenda algum determinado problema, como no caso aqui, o exemplo do jogo do dinossauro, tá? Então, o que é que ele fez? O que é que o Ivan fez aqui, né? Assim como na seleção natural, ele tem uma população de dinossauros, sei lá, 100 dinossauros, tá? Digamos aqui, por exemplo, 100 dinossauros, tá? Sei lá, eu tenho aqui uma população de 100 dinossauros, tá? E aí, todos esses dinossauros, eles vão capturando aqueles três sensores lá, tá? Que é altura, não, é... Aqueles três sensores, velocidade, velocidade, é altura, né, do... e comprimento, né? Se eu não me engano, esses três aí, tá? Que ele utilizou lá no joguinho, tá? Então, todos esses 100 dinossauros, eles vão receber essas informações em tempo real, tá? Vão pra eles aqui. O que vai diferenciar se um é melhor do que o outro é justamente se ele conseguiu ir mais longe no jogo. Como é que eu sei que um dinossauro foi mais longe no jogo do que o outro? Ora, o score, tá? Aqui no cantinho. Por exemplo, esse aqui, esse dinossauro aqui, ele tem 27 pontos. Então, quanto maior o score dele, melhor é aquele indivíduo, tá? Mais apto ele é pra resolver aquele problema, certo? Então, o score pode ser a nota desse indivíduo, tá? Por exemplo. Então, esses indivíduos aqui, esses 100 dinossauros, eles vão receber notas, tá? Eles vão receber notas e aí, como acontece na seleção natural, os que têm nota mais alta são os mais aptos e a tendência é que os mais aptos realizem o cruzamento com indivíduos mais aptos também. Ou seja, a próxima geração de dinossauros, tá? Vai gerar indivíduos mais adaptados ainda, cada vez mais, tá? É literalmente isso, tá, pessoal? A gente cruza as informações, os dados das informações pra gerar indivíduos melhores, tá? Agora, como genético, ele é muito simples, assim, não vai dar tempo de explicar hoje, infelizmente, mas se vocês quiserem pesquisar, ele é muito intuitivo e super simples e ele realmente segue a risca a teoria da evolução de Darwin, tá? De seleção da espécie. Então, a população, determinada ambiente você vai dar nota aos indivíduos, aos indivíduos mais aptos tem mais chance de sobreviver, né? Eles se acasalam com outros indivíduos mais aptos e aí ele, consequentemente, ou não, vai gerar indivíduos mais aptos ainda. Aí tem a questão da mutação, pode ocorrer mutação, certo? Então, o algoritmo genético ele faz isso, ele representa a teoria da evolução de Darwin computacionalmente. Isso é muito poderoso quando juntado com inteligência artificial. A gente tem resultado desse tipo aqui, tá? Então, como vocês podem ver, ele tá morrendo porque os primeiros indivíduos ainda não sabem, não descobriram que pular é uma coisa boa. Então, mais lá pra frente, ele mostra, ó, mais lá pra frente ele mostra, né, ele dá uma adiantada no vídeo aí. Então, quando o primeiro indivíduo, no caso, a primeira IA descobre que pular é bom, que ela ganha mais pontos, essa IA que tem mais pontos vai começar a disseminar os genes dela em toda a população, tá? O código genético dela, né, as informações sobre velocidade, sobre comprimento e altura, tá? Que é no caso do jogo do dinossauro aqui. E aí, como esse código vai se espalhando para os outros dinossauros, a tendência é que eles pulem também, né? Então, é um efeito em cadeia, né? Geração em geração, isso vai, vai só cada vez melhorando, tá? E aí, no finalzinho, ele mostra aqui, tá? depois de várias gerações, aí aqui onde está a beleza, é, da, aqui onde está a beleza, que eu acho uma das coisas impressionante, da, da aprendizagem não supervisionada, às vezes ela encontra uma forma de resolver o problema que você nem, é, esperava que ela fosse encontrar. Se vocês perceberem, olha como é que o dinossauro anda, ele corre, ele sempre pressiona a tecla para baixo. Por que ele faz isso? Porque ele já elimina totalmente o problema do dinossauro que voa, tá? Ele não, ele sempre andando para baixo, ele já elimina aquele problema, então, é uma coisa a menos para, para o algoritmo se preocupar, tá? Então, isso é, é fascinante, assim, tá? Quando você olha isso na prática. Tá? E você, como vocês podem ver, aí ela, ela pula, né? Bem direitinho, vai, pega até quase 2 mil pontos, aí ou mais de 2 mil pontos, né? Medir a velocidade vai ficando mais rápida, e chega uma hora que o computador não consegue acompanhar, né? E aí ela acaba perdendo. Certo? Então, assim, muito interessante, tá, pessoal? Recomendo vocês assistirem aí o vídeo dele, do Ivan, Ivan Seidel, tá? Tem outro também, tem outro vídeo também de um cara que eu acho mais fantástico ainda, que é do canal Universo Programado, tá? Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, vão lá, vejam os vídeos, ele tem vários vídeos, ele é um canal especialmente, especializado em inteligência artificial. Ele tem vários jogos, tá? Jogo de carro, jogo do Flap Bird, tá? Por exemplo, aqui como ele mostra, tá? Nesse caso aqui, do Universo Programado, ele utilizou o jogo Flap Bird, que era um jogo mais simples ainda do que o do dinossauro do Google, da Google, tá? E aqui a gente consegue ver a população, tá? Do algoritmo genético, tá? O legal desse canal aqui é que ele imprime todos os indivíduos na tela. Lá no vídeo do dinossauro do Google, ele não imprimiu, ele mostrava um dinossauro de cada vez, né? Aqui não, esse cara aqui, ele fez todos de uma vez, jogava todo mundo de uma vez só, tá? Pra jogar o jogo. E aí é como se fosse uma corrida, né? Os melhores vão vencendo. Tá? Ó, ele mostra aqui. Ele começa com a população grande, deixa eu botar um pouquinho aqui, ó o tamanho da população, tá vendo? Indivíduos, tá? Que são criados aleatoriamente, eles vão jogando o jogo na tentativa e erro, tá? Só que como o jogo é muito simples, a IA quase que de primeira ela já acerta a jogar o jogo, por causa da simplicidade dele, tá? Aqui na direita ele mostra uma rede neural, né? A rede neural ativando, e a rede neural só precisa tomar uma decisão, é mais simples ainda que o do meu só, né? Que é se dipular. Ah, é determinar, é dado duas características, os dados, duas características, pule ou não pule, tá? E aí quase de primeira a IA já consegue jogar o jogo aí, porque realmente é um jogo muito, muito simples, tá, pessoal? É muito interessante esse canal dele aqui também, tá? E aqui ele mostra qual foi a característica que ele achou mais relevante para resolver o problema do floodbird, no caso ele achou duas, né? Que é a distância horizontal que o bonequinho está, né? Ele está do, está a entrada aqui, do centro do buraco aqui entre dois, esses dois canos, tá? E a distância vertical dele do centro também, certo? Ele poderia encontrar outros, outras características? Poderia, se vai funcionar ou não, só testando, tá? Como falei para vocês, é tentar ter ver, você realmente vai testando, ele encontrou essas duas e deu certo, já foi o suficiente, você poderia ter encontrado três e ter dado certo também, quatro e ter dado certo, por que não, tá? Não tem como saber, certo? Então não existe uma metodologia correta, você realmente analisar o problema, você pensar, pô, como é que eu, o que é que eu analiso, o que é que meu cérebro analisa para jogar um jogo desse aqui? Ah, a distância horizontal é a distância vertical, né? Então eu tenho que jogar isso para a IA, certo? Então, muito interessante, aqui também tem vários exemplos de, ele manja muito disso, tá? E detalhe, ele programa em C, tá? Programa em C, deve dar um trabalho danado, porque C é uma linguagem de baixo nível, tá? Mas ele aí é bom nisso, então, tá? Bom, esses aí foram alguns dos exemplos, tá pessoal, que eu mostrei para vocês, algoritmos mais utilizados em machine learning, tá? Rede de neuras artificiais, árvores de decisão, máquinas de vetor de suporte, redes, base e anas, algoritmo do vizinho mais próximo e algoritmo caminhas. Esses são os algoritmos mais utilizados, existem outros também, tá? Mas, por exemplo, aprendizagem não supervisionada, se você quiser programar um jogo, você sempre vai utilizar, provavelmente, sempre vai utilizar a rede neural artificial. Eu quero até mostrar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é um projeto piloto para o pessoal da cadeia de reconhecimento de padrões que eu desenvolvi. Infelizmente, não deu para aplicar nesse período, né? Por causa da pandemia, eu desenvolvi em Python, tá? Infelizmente, não teve como aplicar com eles, tá? A ideia era que eles desenvolverem um projeto, escolher um joguinho super simples, tá? A ideia era de escolher um jogo muito, muito simples, e aplicar a IA nesse jogo, tá? E aí eu daria esse exemplo aqui para eles e depois disponibilizaria o código para ficar mais fácil para eles aí desenvolver o projeto deles, né? Porque a tarefa principal deles é descobrir, não é programar isso aqui, não é programar isso aqui, já existe, já tem muita coisa na internet, tá? O que não tem na internet é você pegar um jogo, por exemplo, um FlapBud e descobrir que para a IA aprender, ela precisa usar a distância horizontal e a distância vertical, tá? Como foi no caso aqui do Car Racing, tá? Eu chamei o nome do jogo, isso aqui já é um, ele já, é um IA já funcionando, tá? Eu já treinei ele, esse joguinho é clássico, né? acho que todo mundo que teve aqueles joguinhos que é 10 mil e um, 10 mil jogos em um, bem antigo aí da época, mais antigo aí, tá? Ele tinha muito, aí era bem divertido. Então eu decidi começar por ele, por quê? Porque a natureza do problema é muito simples, tá? Inclusive a IA, a rede neural, ela aprendeu quase que de primeira também, assim como o FlapBud, certo? Nesse caso aqui, quando eu estava começando, para vocês terem ideia, como eu falei para vocês, tudo depende de que sensores você vai descobrir para resolver aquele problema. E eu não consegui resolver de primeira, tá? Eu empaquei nos primeiros momentos porque eu estava inserindo informações que não eram relevantes para o meu algoritmo. eu achava que além da distância do carro, do carro vermelho para o próximo carro azul na frente dele, é um, claro, é uma informação relevante, uma característica relevante, mas além dela, eu achava que o lado que ele está, se é a direita ou a esquerda, também era relevante, tá? E qual seria a saída dessa rede, tá? Deixa eu só fechar aqui, eu vou abri-la de novo, tá? Mas só para representar aqui numa rede neural para ficar mais simples para vocês entenderem. Coisinha rápida aqui, tá? Enquanto eu estava preparando essa parte, aí tem duas perguntas. Uma do Denis Vitor que perguntou se você poderia disponibilizar o seu slide. Posso, sim, posso. Pronto. Posso disponibilizar o slide, se quiserem o código aqui também eu posso disponibilizar, tá? Pronto. Manda para o professor Humberto que ele vai mandar para os e-mails do pessoal, ele pode mandar. Uma pergunta do Wellington Carvalho que fala assim, como a IA guarda o aprendizado dela? Pronto, tá. Uma pergunta extremamente boa, extremamente importante, tá? Para eu responder essa tua pergunta, eu teria que te explicar algum dos algoritmos, tá? Como por exemplo, como por exemplo, a rede neural. Eu já iria explicar ela aqui bem por cima, espero que dê tempo, mas eu vou te explicar como é que ela guarda isso, tá? Eu vou explicar bem rápido uma coisinha, para vocês entenderem, vocês já vão conseguir sacar de cara, certo? Eu vou chegar lá, não se preocupe, mas eu preciso explicar como é que é uma rede neural, como é que ela funciona, aí eu vou te dizer como é que ela guarda essa informação, tá? Vou te dizer isso já já. Eu pensei nisso daí, porque, claro, eu mostro tudo isso para vocês, mas eu não mostro nenhum algoritmo como é que ele funciona, né? Aí, meio que não serve para nada, entre aspas, né? Mas deixa eu só até adiantar essa parte aqui, a do jogo, como vocês, questão do tempo aí, não sei como é que está aí, mas por mim eu estou de boa aqui, mas tem um pessoal aí, não sei, né? Como é que o pessoal está aí. Mas, só para explicar rapidamente, nesse jogo aqui, eu não consegui descobrir de primeira as características, tá? Por exemplo, que era a distância, somente a distância, para vocês terem ideia, esse jogo é tão simples que a única característica relevante para ele é a distância. Não me interessa se o carro está no lado, está na direita ou está na esquerda, tá? É como se eu apertasse um botão. Imagina que eu aperte um botão e ele simplesmente muda de lado. Ah, opa, vai colidir? Aperta o botão. Aí ele vai para o lado contrário, que é o lado que ele estava, tá? Então, dessa forma, eu simplifiquei o problema, né? Porque antes eu tinha botado até três, eu tinha botado, se não me engano, isso, eu tinha botado até três características. Como vocês podem ver, tem carros que ficam aninhados aqui de dois, três, né? Eu tinha botado até isso, o comprimento dos carros, né? Então, por exemplo, uma vez, duas vezes, três vezes, o valor dos comprimentos. Então, inicialmente, eu tinha três características, como o cara do jogo do dinossauro, e duas ações que a IA precisava fazer, que era de ou ir para a direita ou para a esquerda. Só que ela estava demorando muito para aprender. Inclusive, acho que ela nem estava aprendendo. E outra coisa também, né, pessoal, é a aprendizagem, ela demora, tá? Para vocês terem ideia, o algoritmo aqui aprender demorou dois dias, tá? Por quê? Porque, infelizmente, não é porque o problema é difícil, mas é por causa do computador mesmo em si, da forma como, até da forma como você programa também, e isso afeta, certo? Mas, quem é bom nisso, acaba um problema de dias, pode reduzir para horas, por exemplo, tá? Mas, por mais problemas bem mais complexos, não tem o que fazer. Acaba demorando dias, semanas mesmo, tá? É como você pode ver, a IA, ela descobriu, tá? Uma forma de jogar o jogo, de forma perfeita. Está num level aí que nem o humano não consegue jogar, né? Está tão rápido que o computador já está começando até a travar um pouco aí, está começando a desenhar aí fora, né? Nas posições, certo? Ela vai, acho que ela alcança até 1.600, 1.500 pontos aí, tá? Por quê? Antes, eu não tinha colocado essa adicional de velocidade, a cada 100 no score, a velocidade vai aumentando, a velocidade do carrinho, né? Por que eu fiz isso? Porque, quando não tinha isso, era que nem o jogo do Flap Bird, ela aprendeu a jogar de primeira, e ela jogaria infinitamente. Nenhuma variável está mudando mesmo, então, se não a variável muda para ela, ela descobriu qual é a fórmula perfeita e joga para sempre aquele jogo ali. Mas nesse caso aqui, eu estou, a cada 100 pontos, eu estou sempre adicionando na velocidade, então isso é algo que ela tem que lidar, tá? À medida que o jogo vai ficando mais rápido. Ela consegue jogar o jogo, possivelmente, quase que infinitamente, sim, mas, ó, ela morreu, por quê? Porque chegou num ponto que o processador não conseguiu mais acompanhar, né? A linguagem aí, na hora que ela vai calcular a distância, ela, quando ela vai calcular, já bateu no carro, né? Foi tão rápido que ela acabou morrendo, certo? Limitação computacional, né? Mais um exemplo aí de um jogo super simples. Aí, quem é que foi que perguntou aí sobre como a IA armazena as informações? Qual o nome da pessoa? A pessoa que perguntou foi o Wellington Carvalho. Pronto, Wellington. Eu aqui, eu tô utilizando uma rede neural artificial, né? O que é uma rede neural artificial? Pular um pouquinho aqui, aí eu já começo a explicar ela e já te mostro aqui também no código que informações estão guardadas acerca desse problema aí. Bom, redes neurais e artificiais, né? São modelos inspirados em como o cérebro trabalha, modelos matemáticos, né? Então, no caso Maculay-Chipitz, lá nos anos 40, 50, eles modelaram maticamente como o cérebro humano trabalha, como os neurônios são interligados entre si, as conexões sinápticas, né? Neurônio biológico, aqui é um exemplo do neurônio biológico, né? Ele possui dentritos, axônio, sinapse, né? Onde nos dentritos conduzem os sinais, né? A extremidade para fora, para o corpo celular, no caso, para o próprio neurônio, e o axônio transmite para outras, células neuronais, né? E a sinapse simboliza essa conexão aí entre dois neurônios, né? Então, tendo em si mente, eles desenvolveram, né, o modelo matemático de um neurônio artificial, que a gente chama de perceptron, tá? O modelo matemático dele é muito simples, tá, pessoal? como vocês podem ver aí, no caso, no perceptron, ele possui impants, que são as entradas, aí, que entradas são essas? Ora, lá no jogo do dinossauro, seria o quê? A altura, né, do cacto, seria a velocidade do dinossauro, seria o comprimento do cacto, são os impants aí, x1, x2, x3, tá? Cada impante, ele tem a ele agregado um peso sináptico, tá? A gente chama de peso sináptico, tá? E é exatamente no peso, nesses pesos, onde está o segredo, tá? É justamente na recombinação, no recálculo desses pesos, onde são guardadas a informação, onde é guardada a informação, certo? Então, pesos esses que são inicialmente, gerados aleatórios, tá? Então, o que é que vai acontecer, né? Eu preciso vir para o Python aqui, explicar de uma forma mais rápida, que é mais fácil vocês entenderem, né? Eu tenho aqui a minha rede neural, vou botar só, representar ela como um círculo, e ela vai receber aqueles sinais de entrada, tá? Aqueles sinais lá, os sensores, né? No caso do dinossauro, lá a gente tem a distância, Como eu falei para você, a distância, a velocidade e a altura, né? Entra aqui, e cada sensor desse, ele possui a ele atrelado um peso, tá? Que já é iniciado aleatoriamente no algoritmo, certo? Um peso que pertence a cada um deles. Então, o que é que acontece? Ele vai realizar um cálculo entre esses pesos e entre esses sensores aqui, como vocês podem ver, tá? Podem ver aqui, que a gente chama de junção aditiva, e depois disso, ele vai ativar uma função, que é a função de ativação. Aí existem vários tipos de função, função sigmoidal, função tangente hiperbólica, tá? Função relu, existem vários tipos de funções matemáticas, e tem na literatura, você não precisa descobrir elas, é só você copiar a função e colar, tá? Que aí ela já dá para você qual é a saída, output, tá? Qual é a saída do neurônio. Então, nesse caso aqui do dinossauro, ele vai gerar uma saída, um output, e é o quê? Ou ele pula, ou não pula, tá? É o que, é, isso aqui vai ser, vai ser representado, tá? Essa saída, ele vai representar por um valor, que é aquele valor, por exemplo, um para pular, e zero para não pular, tá? Por exemplo. Isso aqui pode ser, mas isso aqui existe uma resposta, que a gente chama de resposta desejada, Isso aqui é a resposta real da rede. Isso é a resposta real da rede. Mas existe uma resposta desejada. No caso do dinossauro lá, no caso do dinossauro, a resposta é que pule, tá? Só que a rede foi lá e errou. Ela pediu para dado, a combinação de pesos e de sensores, não pule, tá? O que é que acontece? Vai ocorrer um erro, e é justamente esse erro que vai fazer ela aprender, tá? Vai fazer com que o algoritmo aprenda, tá? Então, vai existir um cálculozinho, é muito simples, tá? Depende da situação. Quando eu vou subtrair aqui, eu vou descobrir o erro, tá? Subtraindo aqui, a resposta desejada pela resposta real, tá? Eu vou gerar um sinal de erro, a gente chama de sinal de erro, onde esse sinal de erro vai reajustar cada peso existente, tá? Aqui, relacionado a cada sensor. Ele vai reajustar esses pesos. Então, o peso, quando a rede neural, ela aprende a primeira vez, ela erra, né? O peso anterior, o conjunto de pesos que ela tinha guardado anteriormente, já não vai ser mais o mesmo quando ela tentar de novo, já vai ter atualizado. Vão ser melhores ou não? Não se sabe, só testando novamente. Mas como vocês podem ver, é uma subtração, né? Então, a tendência é que a resposta real da rede se aproxime da resposta desejada. Então, os pesos, eles vão se reajustando, tá? Na medida aí que as gerações vão passando, que o algoritmo vai aprendendo, tá? Até realmente chegar aqui na resposta que realmente deveria ser pra pular, né? Então, quando pula, a resposta desejada foi pular, ah, pule menos pule é quanto? É zero. Então, se é zero, então não existe erro. Ela acertou, tá? Então, não precisa reajustar mais nenhum peso. Por quê? Porque ela acertou, certo? Então, é como a gente, né, pessoal? Os algoritmos de IA, eles, eles funcionam realmente como a gente funciona mentalmente, né? Através do erro. Quanto mais você vai errando, mais você vai descobrindo novas formas de aprender aquele problema e vai tentando acertar, né? À medida que você vai tentando e tentando cada vez mais. Certo? Bom, basicamente, explicando bem por cima, é basicamente isso daí, tá, pessoal? como que um, como que um IA funciona, né? No caso, como a rede neural funciona. E aí, como eu falei pra vocês, né? Isso no caso, como a rede neural funciona. Existem outros, existem outros algoritmos, tá? Que possuem, como é que eu posso dizer? Outras estratégias, tá? A rede neural funciona mimetizando o cérebro humano, tá? As árvores de decisão, elas funcionam, quem já pagou, árvore é árvore mesmo, uma árvore binária, tá, pessoal? É quem já pagou aí estrutura de dados, é uma árvore de decisão, ela é uma árvore mesmo, então, é um algoritmo desenvolvido, se inspirando em árvores, tá? Da computação, pra tomar uma determinada decisão. As máquinas de metade de suporte, de todas as, ela é mais complicada de entender, porque ela é muito matemática, ela tem muito conceito matemático, assim, ela é bem abstrata, mas ela é muito poderosa também, tá? Redes Bayesianas são, são algoritmos, são classificadores que a gente chama, né, o algoritmo de, baseados no teorema de Bayes, tá? Da probabilidade, certo? Então, eles também, eles são bem simples de implementar, mas também são muito potentes, tá? Eles são muito utilizados também em categorização de textos, tanto eles, como a máquina de vetor de suporte, tá? O algoritmo do visível mais próximo, que é o próximo que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês aí, pra gente encerrar, ele é super simples, é de todos os algoritmos aí, ele é o mais simples que tem, tá? E ele não deixa de ser tão bom contra os outros, tá? Muito pelo contrário, ele, em algumas situações, ele é até melhor. E por último, é o algoritmo Caminhos, que é um algoritmo de agrupamento, que é utilizado pra aprendizagem não supervisionada, certo? É até outra metodologia aí, na aprendizagem não supervisionada, diferente dessa que eu mostrei pra vocês, tá? Então, cada algoritmo desse tem sua peculiaridade, e quer dizer que, ah, então eu vou só me especializar em rede neural, e vou resolver todos os problemas. Não, não é assim, a rede neural, ela pode ser boa pra um determinado problema, mas pode não ser tão boa pra outro problema, tá? Mesmo pra decisão, mesmo pra máquina de suporte, é tanto que pra data mining, mineração de texto, mineração de opinião, o pessoal utiliza mais, máquina de vetor de suporte e rede bayesiana, tá? Porque eles têm, historicamente, aí tem resultados melhores, certo? Do que redes neurais, artificiais, ou outros algoritmos, tá? Então, o ideal é que você aprenda como é que esses algoritmos funcionam, e tentar aplicar o que você acha que seja melhor pra o seu problema, tá? Então, pra gente finalizar, temos aí o algoritmo do vizinho mais próximo, tá? Que é outro classificador, ele é super simples, eu vou explicar pra vocês em um slide, se vocês vão conseguir entender ele aí, tá? O algoritmo do vizinho mais próximo, tá? O KNN, a ideia, ele é um algoritmo de classificação, Eu mostrei pra vocês lá que existe classificação e regressão, né? O KNN, ele só serve pra classificação, eu quero classificar um cachorro, eu quero classificar um cachorro de um gato, tá? Ou de um coelho, tá? Eu quero classificar um classe A e uma classe B, eu quero rotular determinadas classes. Ele só serve pra problemas de classificação, né? Como é que ele funciona? Então, pra determinar a classe de um novo problema, o KNN procura os K elements mais próximos, né? A vizinhança, por isso que o nome é vizinho mais próximo, né? Ele verifica a vizinhança ali, tá? Através da distância euclidiana, tá? Uma reta, né? Entre os pontos e classifica com base no maior número de uma determinada classe, tá? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar o KNN naquele, nesse exemplo aqui, de jogar tênis, minha base de dados vai ser essa, né? Eu vou ter esses exemplos aqui, tá? Então, eu vou inserir um novo elemento, mas onde é que esse elemento vai estar? Certo? Então, o KNN vai pegar esse cara aí e vai calcular a distância euclidiana dele em relação a todos os outros existentes na base, tá? E vai verificar em qual classe, em qual hipótese, o classe, sim ou não, ele se identifica. Certo? Na prática, basicamente, é isso daqui, tá? Imagine que o nosso ponto vermelho aí seja o nosso novo elemento, tá? Você deve jogar tênis ou não, por exemplo. E aí, como vocês podem ver, tem um K igual a 3, um K igual a 6, tá? E existem bolinhas amarelas que é determinada de uma classe A e as bolinhas roxas de uma classe B, certo? O problema do KNN é você descobrir, sempre tem um probleminha, né? Por mais simples que eu descobri como seja, sempre tem um probleminha de parâmetro que você tem que, depende do problema, né? Não, não é, ele não vai ser universal para todo problema. Aquele número K, ele vai ser universal para todo problema. Não, depende do problema. O KNN, ele só tem um único parâmetro que é o K, que é você, onde você vai definir, tá? Você vai definir no escuro. Esse K representa o número de vizinhos mais próximo dele que você quer classificar. Então, se eu tenho um K igual a 3, quer dizer que o meu algoritmo, tá? A minha A, ela vai centralizar o novo elemento, como vocês podem ver aqui. Vai centralizar o novo elemento, tá? E vai, verificar quais são os três vizinhos mais próximos dele, tá? Então, ela verificou esses três caras aqui mais próximos dele. Então, agora ela pode classificar, certo? O que ela faz? Ela simplesmente conta a quantidade. Ah, da bolinha amarela, da classe A só existe 1, da classe B existe 2. Então, B ganhou, porque a maioria, ele vai classificar esse novo elemento aqui como o da classe B, tá? Mas olha como o cenário pode mudar se o K for igual a 6. O que é que acontece, né? Agora, o nosso range aumentou, né? Tem uma vizinhança maior, certo? Olha o que acontece, temos 4 exemplos agora da classe A e só 2 da classe B. Então, com o K igual a 6, esse exemplo aqui, esse novo elemento, seria classificado como classe A, tá? Ah, mas como é que eu faço para descobrir então qual é o K? Tentativa e erro, tá? Não tem uma fórmula, certo? Você testa, vai testando, K igual a 1. Geralmente, na literatura, esse K vai até 9, até 11 do máximo, tá? Certo? Por aí. Mas, geralmente, o ideal é que seja um número ímpar, tá? Porque se é por maioria, Como no caso 6, aí, mas se tivesse 3 da classe A, 3 da classe B, né? Tinha que escolher aleatoriamente, é ruim. Então, geralmente, é um número ímpar e menor que 10, tá? E aí, você vai testando e vai vendo as respostas e se atendem, se as respostas atendem o seu problema de forma satisfatória, tá? Então, é assim que o KNN, ele trabalha. Ele é um dos algoritmos mais simples para implementar. Eu implementava ele até na sala de diálogo com o pessoal da minha turma de reconhecimento de padrões. Em 15 minutos, você consegue programar ele, tá? Então, quem quiser, começar a aprender a brincar com inteligência artificial, ele seria um bom começo, tá? O KNN aí seria um bom começo. Você escolheria uma base, tá? Existe um site, tá, pessoal? de bases para você brincar, tá? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Não sei, acho que é isso aqui. Tá? É machine learning, o repositório de machine learning, tá? Esse site aqui, ele é muito legal, tá? Ele tem vários repositórios, várias bases de dados, já possui, que já foram computadas por outras pessoas, certo? e que já possui a resposta. Aqui você, é um site para aprendizado, você, ah, eu desenvolvi um KNN, vou escolher uma base, olha a base da Iris aqui, tá? Uma data sets mais populares, desde 2007, tá? A base de dados mais populares é desde 2007. Olha a Iris aqui, tá? É um dos mais utilizados, tá? Vinho, câncer de mama, tá? Problemas de coração, tá? Qualidade de vinho, avaliação de carro, então tem, é muita, é muita base mesmo, você pode brincar à vontade com isso daí. Então, quem quiser começar, você pode começar de duas maneiras, ou já aprendendo como esses algoritmos, o que eu recomendo é que você aprenda como esses algoritmos funcionam, para que vocês possam aplicar eles. você não precisar aprender a desenvolver um KNN, tá? Ah, vou ter que desenvolver lá em Python, em Java. Não, ele já está pronto. É só você utilizar a biblioteca aqui, o Scikit-Learning, tá? Existe o site aqui para quem for utilizar Python. Esse aqui é o site, tá? Home page aí, Scikit-Learning, Machine Learning Python, tá? E aqui, tem problemas de classificação, de regressão, clustering, que é de aprendizagem não supervisionada, certo? E ele tem, já dá vários exemplos, como fazer a seleção do modelo, pré-processamento, que é a partir de escolher as melhores características, né? Então, assim, tem muita coisa, tá? Ele dá vários exemplos já, pratos, ele é muito interessante mesmo, certo? E aí você, quando você, dado que você já aprendeu como é que funcionam esses algoritmos aqui, não precisa também aprender tudo dele, A parte matemática, não, você aprende de forma mais abstrata mesmo, né? Ah, eu sei que a rede neural, ela possui vários neurones artificiais, que precisa de uma entrada, ela tem pesos que precisam ser ajustados, tal, certo? Não precisa também, só que, claro, só se você quiser, aí é a nível de pesquisa, né? Ah, eu quero melhorar uma rede neural, o algoritmo de rede neural que já existe, aí você tem que estudar ela a fundo, tem que estudar toda a matemática dela por baixo a fundo para propor uma melhor ainda, certo? Aí, claro, vai depender do, depende de cada pessoa, né? Depende do seu objetivo, certo? Mas, se você quiser aprender, comece por machine learning, tá, pessoal? Aprendam aí as técnicas básicas de pré-processamento, extração de características, né? O que é classificação, o que é regressão, como eu falei para vocês, Deu um som, mas tem muita coisa ainda para servir, eu só pude dar uma introdução mesmo, como escolher as melhores características, né? A parte de pré-processamento, certo? Então, existem várias metodologias, e aí você pode baixar simplesmente o circuit learning e começar a brincar com isso, ele já dá alguns exemplos aí, você baixa os exemplos e começa a brincar. Ah, precisa de uma base de dados para brincar com o circuit learning? Olha, é só baixar aqui, certo? O próprio circuit learning, ele tem uma base também, se eu não me engano, você importa a base de dados, tá, e aí você brinca com a base do jeito que você quiser, então é assim, tem que começar por baixo, tá, pessoal? Tem que começar por baixo mesmo, com exemplos bem simples, bem devagarzinho, para você ir pegando o jeito da coisa. Comece com a aprendizagem supervisionada, que é mais simples, né, utilizando essas bases aqui, quando você estiver entendendo bem, entendendo mais, né, como é que funciona essa área, aí você pode vir para a aprendizagem não supervisionada, e fazer um exemplozinho aqui desse do jogo, do car racing aqui que eu fiz, tá, olha os pesos aqui, né, os pesos calculados, esse aqui é o, a minha rede neural, vou desenvolver, eu salvei, o que é que eu salvo ela, né, depois que ela aprende, ela vai me gerar um conjunto de pesos, tá, que são esses daqui, eu só pego esses pesos e salvo num bloco de notas, tá, e depois eu chamo a rede neural e altero todos os pesos dela, substituindo aqueles pesos iniciados aleatoriamente, por essa combinação de pesos aqui, tá, e aí essa combinação é a combinação perfeita para gerar, para a rede neural jogar especificamente esse car racing aqui, que é o joguinho, né, o joguinho do carro, tá pessoal, então é isso, é uma área muito interessante, muito inovadora, também muito promissora, né, precisa de gente, tá, bem mais fora do Brasil do que nem do Brasil, mas aí se você sabe inglês já desenrola, não é esse problema, tá, tem uma área que você utiliza em todos os ramos, tá, em todas as outras áreas de engenharia, saúde, educação, todas as áreas utilizam, podem utilizar, inteligência artificial, agronomia, ah, eu quero, é, descobrir, sei lá, a melhor, a melhor época para plantar milho, sei lá, um exemplo aí, tá, um exemplo aleatório, entende, então, pode ser utilizado em todas as áreas, tá, isso aqui é o mais legal da IA, tá, em jogos, aqui com o exemplo que eu estou mostrando para vocês, certo, então, todas as áreas, isso aqui é o mais legal, tá, pesquisa, é, não, não existe restrição diária, até na matemática também, você descobrir funções matemáticas que não tem resposta, por exemplo, descobrir, é, como, é, descobrir números primos, no caso, ninguém sabe ainda hoje, é um problema que não, é, não foi resolvido, você pode tentar usar um artificial para descobrir um padrão, né, do comportamento dos números primos, certo, não custa tentar, com certeza, muita gente já tentou, tem muita gente tentando, e muita gente ainda vai tentar, até descobrir uma solução para o problema, né, então, a IA pode te ajudar nisso daí, tá, pessoal, então, dúvidas, alguém tem mais dúvidas aí, é, eu deixei alguns, aqui no final, algumas referências, tá, de livros, eu tenho esse livro aqui em PDF, se vocês quiserem, tá, aqui é o meu contato também, tá, se vocês quiserem entrar em contato comigo aí, pedindo algum, algum material, eu não tenho muito material, mas, eu já ia falar isso, já tinha aqui as perguntas, a galera pedindo seu contato, para trocar ideia, pedir opinião sobre o projeto, essas coisas. Pronto, pronto, então, aí está o meu e-mail, tá, pessoal, quem quiser entrar em contato, pode entrar, eu respondo aí, o que eu puder ajudar vocês, tá, é, eu não sou nível ainda avançado, eu estou também, estou aí engateando, tá, nessa área, certo, é, mas, eu estou sempre buscando melhorar, e é uma área que, assim, que eu tenho muita vontade de, de ficar cada vez melhor, tá, então, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode perguntar. Aqui pelo chat, né, os parabéns do, 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 do Elton, do Aurisandro, que é, com os parabéns da gente, né, da Lade Jani, é, muito obrigado, foi uma manhã extremamente rica, extremamente rica, professor Antônio Marcos, aqui também, seus parabéns, foi uma manhã extremamente rica, a gente agradece muitíssimo, por sua contribuição, viu, enriqueceu demais o nosso evento. Eu que agradeço pelo convite. Ah, esperamos tê-lo de novo, conosco aí, nos próximos, nos próximos eventos, viu. Ah, com certeza, com certeza. Agradecemos bastante. É sempre, sempre um honra aí, tá, eu gosto muito, assim, de, eu sempre gostei de lecionar, né, e passar a informação adiante, né, passar conhecimento adiante, para outras pessoas que gostam da área, mas às vezes estão um pouco perdidas, e está precisando de algum norte, né, eu não sei se, espero que não tenha, não tenha sido muito confuso, né, o modelo como eu elaborei, é porque realmente é um assunto que, você tem que ter muito cuidado, tá, pessoal, é um assunto que você tem muito cuidado, quando você vai explicar, porque, pode acabar confundindo muito a pessoa, tá, porque é muita informação nova, em pouco tempo. maravilhoso, a gente espera ansioso, por sua, para quando você sair da UASC, e vir aqui ficar com a gente, no Campos Afogados, ou quem der, quem der, se Deus quiser aí, futuramente. Professor René, muito obrigado, agradeço também aí, né, a administração da nossa sala, para o senhor Humberto, muito obrigado, senhor Humberto, organizador de eventos, né, agradecemos também a todos que participaram, que estiveram conosco nessa manhã, vocês são a razão pela qual a gente está, realmente, levando à frente esse evento. Agradecemos muito, tenham um bom dia, fiquem conosco, para as atividades da tarde, e da noite, que ainda teremos, outras participações, outras palestras, muito interessantes. Pessoal, tenham um bom dia, muito obrigado. Opa, diga, René. Não, eu esqueci, gostaria de agradecer, a todo o pessoal aí, que ficou até agora, né, todo mundo que ficou até agora, desde as nove horas, tá, agradeço muito, mesmo, pessoal, muita gente, não esperava tanta gente, na verdade, né, não é muita gente que se interessa muito para essa área, mas, me surpreendi com a quantidade de pessoas, tá, então, agradeço a todos aí, agradeço de coração aí a todos que tiveram todo esse tempo aí, tá, e podem mandar perguntas, tá, mandar, já disponibilizei meu e-mail para vocês, disponibilizei os slides, posso disponibilizar o código também, que eu fiz no meu projeto piloto, tá, sem nenhum problema, certo, e para quem quiser aprender aí, quem quiser meter a cara aí, e se tornar um cientista aí, de IA, tá certo? Então, é isso aí, tá, pessoal, muito obrigado, obrigado também, Ivo. Muito obrigado, professor René, por sua humildade, disposição, generosidade, e compartilhar os seus conhecimentos, agradecemos a todos que participaram, pela paciência, à tarde e à noite, teremos aí nas outras atividades, fiquem conosco, pessoal, tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau.